4 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Muito boa tarde, hoje sexta-feira 10 de julho. Você vai ver no programa que a semana termina com o mercado sustentado para o boi gordo. O cenário de pouca disponibilidade de animais prontos para abate reduziu a pressão de baixa imprimida pela indústria no período. As cotações estão firmes. E para os próximos dias, a Scott Consultoria prevê mercado também sustentado pelo mesmo fundamento. Oferta restrita de matéria-prima, o que obriga o frigorífico a negociar melhor o preço da arroba com o pecuarista. Aqui você vê as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Separamos alguns eventos. Vamos ver o Neloraço, leilão de touros Nelore de selecionadores de Mato Grosso do Sul, que o canal do boi transmite segunda-feira à noite. Cerca de 60 reprodutores Nelore P.O. em oferta com realização da Leilo Boi. E separamos também imagens do leilão virtual Agrocampo Moia, que o Agrocanal transmite domingo à tarde com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Oferta de gado de corte, Nelore e também de cruzamento. São animais criados em fazendas do Mato Grosso. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária falando do Programa Nacional de Sanidade Apícola, que foi instituído pelo Ministério da Agricultura em 2008, portanto 12 anos atrás. O programa tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva por meio de ações de vigilância e defesa sanitária animal. Quem tem as informações é a repórter Kayle Rodrigues. No Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro, que coordena o programa que promove atividades como educação sanitária, estudos epidemiológicos, controle do trânsito, cadastramento, fiscalização e certificação sanitárias. Tanto o apicultor como o meliponicultor, que cria abelhas sem ferrão, precisam estar com o cadastro atualizado. Quando você coloca um produto no comércio, você tem que comprovar a origem desse produto. Igual quando você coloca o leite e a carne, então o mel é um produto das abelhas e a gente tem que saber onde está sendo produzido. E a gente saber onde estão esses apiários, fica muito mais fácil a gente controlar a qualidade desses produtos. O produtor que não faz o cadastro não tem punição de multa. A Iagro faz a fiscalização nas propriedades, levando conscientização da importância do cadastro para o setor. Se ali tem abelhas, a gente vai verificar a saúde delas também. Há sempre aquela pergunta, como estão as abelhas? O senhor tem percebido alguma variação no comportamento delas? E também o apicultor, quando ele é cadastrado, a gente conscientiza de que qualquer coisa que aconteça com as colmeias, ele possa nos reportar. O programa de sanidade serve para diagnosticar problemas como o do pequeno besouro das colmeias, oriundo da África. O etnatúmida, ele já tem no nome dele o significado dele. Ele é um besouro muito rápido, então ele é etéreo, que a gente fala que é aquele que está ali presente, mas não aparece. E túmida significa que o abdômen dele é entumecido. Então o nome dele é o significado dele. E ele já lá na África, ele já vivia dentro das colmeias. E quando chegou no Brasil, ele continua com o mesmo comportamento. No Brasil, as primeiras notificações surgiram no estado de São Paulo, em seguida no Rio de Janeiro. Já aqui no Mato Grosso do Sul, tudo indica que os besouros das colmeias apareceram por volta de janeiro de 2019. Trocar a cera e as rainhas a cada ano são técnicas simples, que favorecem o manejo para o controle do pequeno besouro. A coordenadora do programa explica que o inseto está na natureza, porém até o momento não tem causado danos visíveis. Qualquer dúvida em relação ao cadastro ou outras informações, basta entrar em contato com a Iagro. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Agora nas informações da Casale, você conhece a linha do tempo da empresa que há quase 60 anos atua no mercado de máquinas e implementos para pecuária de corte e leite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte É de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso e da Estef Lima Pinesso E a gente vem sempre melhorando, adubando passo, como o pessoal é de agricultura Então tem uma visão de adubar passo, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de passo E nas águas a gente tem que trabalhar no mínimo com anotações de 7 mil bois e 8 mil bois O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro em torno de 7, 6, 8 arrobas E esse animal até maio tem que virar um animal de 13 arrobas E com mais de 90 dias é um animal de 20 arrobas Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a passo E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada A Adames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem esperto Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em parte de adubação, de suplementação A gente do corpo técnico da Adames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório Onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado O que foi fornecido no coxo Para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais E poder tomar decisões precisas Sem passar muito tempo e chegar só no final para saber o que realmente aconteceu E no final de tudo isso a gente consegue compilar esses dados E fazer o fechamento, tanto do pasto como do confinamento E ter dados zootécnicos e financeiros em mãos A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor Sobre os investimentos do próximo ano E garantir que a alimentação será de qualidade Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil Estão em algum estágio de degradação E isso compromete o desempenho do rebanho É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda Que é de ganhar 12 arrobas em um ano E para a gente conseguir chegar nisso A gente não pode depender só do pasto A gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo Esses animais estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia De um proteinado só que carregado de minerais, proteína e aditivos Isso faz ele ter desempenhos aí perto da casa de um quilo 950, 980 gramas por dia A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento Então para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento Nessa fase da vida dele ele só pode crescer Que é o que está acontecendo Ele continua parecendo costela Ele está só ganhando tamanho Ele está crescendo as pernas ou a caixa dele Para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório Além disso, a proximidade entre a adames e a fazenda Garantem sucesso no resultado O diferencial é justamente esse Manter o bom relacionamento com as propriedades O que a gente mais percebe é a velocidade de crescimento dos animais E também a docilidade desses animais Eles ficam extremamente mansos Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele E outra coisa muito importante também É que realmente a gente consegue fazer a fazenda Dar o máximo que ela pode De acordo com a suplementação que a gente escolhe Quem cuida do manejo de perto aprova E diz que o resultado tem agradado Não é mesmo Anderson? É o ideal para nós Eu acredito que é isso aí É uma suplementação de baixo consumo E está um resultado muito bom De Camapuã, Mato Grosso do Sul Vinícius Souza Depois de dois meses de deflação Junho registrou uma inflação de 0,26% no Brasil Os detalhes daqui a pouco Depois do intervalo comercial Depois de dois meses de deflação Junho registrou uma inflação de 0,26% Pesou para isso tudo o aumento de preços dos combustíveis Alimentos e bebidas Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE E quem vai trazer os detalhes É a Sara Kirchhoff Direto de São Paulo Boa tarde, Sara Muito boa tarde, Zaidan Boa tarde a todos Pois é, parece que de alguma forma A economia começa a mostrar Alguns sinais aí de normalidade Como você falou Os dois meses anteriores Ao mês de junho Apresentaram deflação no Brasil Em abril Essa deflação foi de 0,31% E no mês de maio Foi de 0,38% Então de quedas nos preços Mostrando, portanto O menor resultado para o mês de maio Em mais de 20 anos Então agora em junho Preparamos algumas telas Para ilustrar esses números também Para ficar mais fácil de entender No mês de junho Então teve uma inflação Ou seja, preços mais altos Especialmente para produtos Não para serviços De 0,26% Com isso, em 2020 No acumulado desse ano A inflação tem uma alta Ainda pequena Mas uma alta de 0,10% Já no acumulado Dos últimos 12 meses Ou seja, da metade do ano passado Até o final de junho Agora desse ano A alta da inflação Está em 2,13% Conforme esses dados Divulgados pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Nesta sexta-feira Você falou então Um dos grupos Que apresentaram As principais altas E que tem pesos importantes Os combustíveis Por exemplo Aceleraram Uma valorização No mês de junho De 3,37% E exatamente Esse grupo Havia caído 4,5% No mês anterior No mês de maio Teve a questão De uma procura menor Por combustíveis Nesse período De isolamento social Em diferentes partes do mundo Também teve aquele conflito Entre Rússia E a Arábia Saudita Então houve uma pressão Muito grande No preço do petróleo E consequentemente Também nos preços Dos combustíveis De um modo geral Dentro dos grupos De combustíveis O maior impacto Individual É do subíndice Da gasolina A gasolina subiu No último mês 3,24% E lembrando Desde o início Do mês de maio A Petrobras Anunciou então Oito altas No preço Da gasolina Nas refinarias Combustíveis Estavam impactando Como eu disse Negativamente No IPCA Que é o índice De preços Ao consumidor Ampo Que mede A inflação Oficial Do país Então Teve essa alta Que chegou Nas bombas E impactou Também No consumidor Final Já o etanol Ainda falando Desse grupo De combustíveis Teve uma alta De mais de 5,5% No último mês O gás Veicular Também apresentou Uma valorização De mais de 1% Nos preços E o óleo diesel Teve uma leve alta De 0,04% Passando Para o grupo De alimentos E bebidas Que é o que tem Um peso importantíssimo No bolso Das famílias brasileiras Esse grupo Registrou uma alta No mês de junho De 0,38% Então Como eu disse Ele tem maior impacto Entre os grupos No resultado Do IPCA Ele teve essa aceleração De 0,38% Só que esse grupo Especificamente Já havia Já vinha De uma sequência De altas Nos meses anteriores Também Em maio Ele registrou Uma aceleração De 0,24% Evidentemente As medidas De isolamento Social Fizeram as pessoas Cozinharem mais Em casa Por exemplo Então Então Esse grupo Continuou fortalecido E agora Falando especificamente Ainda dos alimentos E bebidas Alguns itens Que apresentaram Altas mais expressivas No mês de junho Em primeiro lugar Aparecem as carnes Aí na nossa tela Carnes com uma alta De 1,19% No último mês O leite longa vida Teve uma alta De quase 2,5% Mensal O preço do arroz Que já estava subindo Também esse ano Subiu 2,74% O preço do feijão carioca Que está num sobe e desce Esse ano Subiu quase 5% No último mês E o preço do queijo Subiu 2,48% Mas também Tem alguns alimentos Em queda Que a gente destaca aqui E um deles Sempre está Na ponta positiva Ou na ponta negativa Desse grupo de alimentos E bebidas Que é o tomate Dessa vez O preço do tomate Caiu em mais de 15% No mês de junho E a cenoura 8,8% Então De um modo geral Trazendo todos os grupos Agora que compõem A inflação do Brasil Alimentos e bebidas Em primeiro lugar Como nós falamos Com uma alta De 0,38% O grupo de habitação Teve uma leve alta De 0,04% Artigos de residência Uma valorização De 1,30% Isso principalmente Por causa da alta Dos eletrodomésticos Equipamentos Artigos de TV Som Todos esses itens Que ficaram mais caros No último mês Porque tiveram Uma maior procura Evidentemente Vestuário Por sua vez Teve uma queda De 0,46% Evidentemente As pessoas Compraram menos roupas E obviamente Isso também Está impactando Bastante No mercado No mercado Do algodão O grupo de transportes Então de um modo geral Teve uma alta De 0,31% Ele vai na contramão Então dos preços Dos combustíveis Por causa Das passagens aéreas Que tiveram Uma queda De 26% Durante esse período Então tiveram O maior impacto Negativo do IPCA A questão das passagens Mas ainda assim O grupo de transportes Registrou uma alta De 0,31% Mais alguns grupos Então só para encerrar Saúde Cuidados Cuidados pessoais Com uma alta De 0,35% Despesas pessoais Uma leve queda De 0,05% Educação Também teve Uma leve variação positiva Comunicação Em alta E os serviços Aí sim O setor de serviços Com uma queda De 0,26% Evidentemente Por causa do impacto Da pandemia De coronavírus No Brasil Mas de um modo geral Então a gente consegue Ver a inflação Acelerando mais uma vez No Brasil E somente Quatro regiões Pesquisadas Mostraram ainda A deflação Para esse período Quatro capitais Porto Alegre No Rio Grande do Sul Mas ainda assim Uma queda muito pequena Rio de Janeiro também Belém do Pará Uma queda de 0,18% Nos preços No mês de junho E São Luís do Maranhão Com queda de 0,35% Todas as outras Capitais pesquisadas Pelo IBGE Mostraram esse cenário De inflação De aceleração Nos preços Durante o último mês E daqui a pouquinho Eu volto para trazer O fechamento Do mercado financeiro Para esta sexta-feira Encerrando a semana Zaidan É com você Opa Legal Sara Obrigado pelo resumo Que traz as informações Importantes Divulgadas Hoje E pelo IBGE Em Pissarras No Pará O grupo Bopil Usa a genética Do grupo CEMEX Do Brasil Para aumentar A produtividade Do rebanho Veja na reportagem 10 mil vacas 10 mil vacas 3 fazendas 15 mil inseminações Artificiais Por ano Esse é o atual cenário Do grupo Bopil E é na fazenda Eldorado No município De Pissarras No Pará Que nossa equipe Desembarca No dia de hoje Há nove anos O grupo Iniciou os trabalhos Com o IATF Com foco nos sistemas De cria Recria E engorda E desde então Conta com todo Auxílio da equipe Da regional CEMEX Marabá Logo no segundo ano A gente já optou Pela ressincronização Por alguns motivos Que ela vem Contribuir Com esse quesito Que a gente pensa Que é A redução Da estação de monta E produzir O máximo De bezerros possíveis Melhorados Então Hoje a gente consegue Chegar em torno De 70% Por aí Das pregueses Na fazenda A de vindas De De inseminação Ou seja Na primeira IATF Ou na segunda Então o foco maior Da utilização Da ressinc Foi encurtar Essa estação Não ficar dependendo De vaca manifestar Seu por conta própria E também Melhorar O máximo possível Das próximas gerações O IATF Começa em dezembro Vai até Maio Mas a intenção É de encurtar mais Encurtar mais A aparição Para controlar Para ficar melhor Ao longo dos anos De parceria A propriedade Investe no melhoramento Das matrizes E hoje Também foca Em muita precocidade Sexual e maternal Na raça Nelore E em altíssimos pesos A desmama E ao ano Na raça Angus Trabalho Que é realizado Com touro Cemex E vem garantindo Muito mais resultados No campo Para nós No Nelore Foi o Jobim Que está aí Com grande destaque E por sinal A gente está gostando Muito dos Bezerros E no cruzamento A gente está Com o Easy Desciso Que bezerrada Está aí Para desmamar E a gente Está gostando Muito E o Dimensio Também A gente É um touro Que a gente Tem admirado Muito Os bezerros Dele O ano passado Foi o Montentope Um touro Que desmama Bem pesado E por sinal Vai começar a sair Boi agora Dele Com 22 meses E eu acredito Que a gente Atinja uma média De peso De 580 quilos E lá pasto Resultados Que vem crescendo Ano após ano E que você Também pode ter Na sua propriedade Ligue já Para 47 3231 0400 E saiba Como garantir Genética Cemex Para o seu rebanho Você tem visto Aqui na nossa Programação Que o canal Do Boi Lançou No mês passado Uma Plataforma De negócios Em que você Pode fazer Comprar em leilões De pequeno Médio Grande portes Pelo tablet Pelo celular Pelo computador Que é o Arroba Play Eu vou fazer O seguinte Eu vou Entrevistar Aqui Uma pessoa Que está Hoje Responsável Pela captação Do gado Que é vendido No Arroba Play Daqui a pouco Nós mostramos Um vídeo Aliás Você separou Você separou Esse vídeo Para nós Um vídeo Que tem Os lotes Que estão disponíveis Neste momento Agora são Quatro Quatro minutos Três minutos Para cinco No horário de Brasília Nós temos vídeos Tudo bem Muito obrigado Pela sua entrevista Aqui Que isso Ayrda Eu que agradeço Para mim É um prazer Estar aqui É uma honra Estar participando Na televisão Pela primeira vez Ao vivo E você É uma pessoa De nome A gente Acompanhou muito Trabalhando Frigorífico Via você Todo dia Ali falando Do agronegócio Da nossa pecuária E estamos Nesse desafio Do Arroba Play Dessa plataforma Digital Para o produtor Ter a facilidade De anunciar Os seus animais E de comprar Também Que bom Bom Esse aqui É o Gideone Cruz Como eu disse Está à frente Da captação Do gado Como é que está A aceitação Do pecuarista Com essa Plataforma De comercialização Gideone A aceitação É excelente O produtor Ele agradece Toda a ferramenta Que vem para ajudar Para ter rentabilidade No seu negócio Essa facilidade Hoje O celular Todo mundo tem No curral Tem internet Então A aceitação É muito boa É muito boa E a gente está Com esse desafio De estar divulgando Estamos abertos A ligação Contato Visitas Tudo bem Que a gente está Passando por essa pandemia Mas a gente está aberto A agendamento De visita A gente vai Na propriedade Vai filmar o gado Então a gente está Uma disposição Queremos Que você Produtor Pecuarista Entre em contato Conosco Estamos aqui Por causa de vocês Bom Você separou Dois lotes Para a gente Mostrar Vamos Exibir um lote Eu volto aqui Para você explicar Depois eu tenho O segundo lote Para mostrar Vamos ver Mais uma condição Especial Para você Pecuarista Que faz a engorda Lote E com 19 vacas Nelore Pesando 359 quilos Em média Animais de muita Qualidade Bom manejo Criados no pasto E no coxo Prontos para a terminação Com rodovia Até a fazenda Estão a 5 km De Terenos E a 15 de Campo Grande Local com ótima Facilidade Para o embarque Dê seu lance Online agora No www.arrobaplay.com Entre em contato Pelo telefone 67-2107-8727 Envie mensagem Via WhatsApp Para o 67-991-50-1000 Não perca Essa oferta Acesse sua conta Ou faça Seu cadastro Em nosso site Para lançar Neste lote De 19 vacas Nelore Para engorda Arrobaplay Plataforma digital De leilões E negócios Bom Aqui o Gideone Cruz Que é o responsável Pela captação do gado Que é disponibilizado Para negócio No Arrobaplay Mostramos vacas Né Gideone Que vacada Que vacada Espetacular Verdade Nelore Nelore Nossa raça mãe Um espetáculo Comprida Carcaçuda É um excelente negócio Que bom Bom Você separou Um outro lote Também O que tem Nesse outro lote É o outro lote De fêmeas Também Nelore Na verdade Na plataforma Nós estamos com Cinco lotes Que dá um total De 111 vacas O produtor Quiser comprar Levar tudo Três cargas De 37 Leva tudo Como é que Ele faz o negócio Ele vai entrar Em contato Com a gente Tanto Nos telefones Um fixo Daqui do canal Do Boi Que é o 6721078727 Ou Se ele preferir Pelo WhatsApp Também fazer chamada Via internet No 67991501000 E também Fala com você Comigo Com a Alice Que está lá Trabalhando com o Eder Campos Estamos juntos Para atender Toda Toda demanda Mas aí ele entra E como é que ele Fecha o negócio Porque ele vai estar Conversando com vocês Diretamente Não tem disputa De lance Como é que Ou tem alguém Também interessado Temos as duas modalidades Tem o lance E tem essas vacas Por exemplo Está na plataforma Está passando Na batida do martelo Então ele tem que Estar acompanhando E eu queria fazer Uma sugestão aqui Claro Para ele entrar no Youtube Pecuarista Entra no Youtube Escreve Arroba Play Se inscreva no canal E ativa o sininho Todo gado Que entrar na plataforma Do Arroba Play Ele vai receber a notificação Poxa Que legal Então ele vai ser o primeiro A saber E ver o gado E ter a oportunidade De ser o primeiro A fazer um bom negócio Vamos ver o outro lote Mais uma grande oportunidade Para quem procura Fêmeas para engorda Animais com procedência genética Que garante rápida terminação São 21 vacas Com peso médio De 358 quilos E estão a 5 quilômetros De Terenos E 15 de Campo Grande Fazenda com fácil acesso Para caminhões De qualquer tamanho Dê seu lance online agora Pelo Arroba Play E garanta um bom negócio Se ainda não tem cadastro Preencha as informações E aguarde a aprovação Ou ligue para 67-2107-8727 Ou envie sua mensagem Para o telefone 67-991-50-1000 Aproveite esta oferta De 21 vacas Com peso médio De 358 quilos Animais prontos Para terminação Com ótima genética A Arroba Play Plataforma de leilões E negócios Bom, eu volto aqui Com o Gideone Cruz Que é o responsável Pela captação Dos lotes Que são disponibilizados Mas você atua também Na hora de bater o martelo De fechar o negócio Os preços dessas vacas Estão disponíveis Nessa plataforma? Na plataforma Tem que entrar em contato Com a gente Mas está sendo divulgado Vinculado e no programa Na batida do martelo Também pelo leiloeiro Adriane Dival E aí ele vai conseguir Ver o preço Que ele pode fechar Ou na dúvida Liga para a gente Mas é leilão Ou se ele quiser Bater o martelo agora Ele vê o preço Vê a quantidade Se interessa pelo lote Pode levar na hora Levar na hora? Na hora ele pode levar E está Esse lote Está aqui Praticamente dentro da rua Como a linguagem boiadeira A gente diz Dentro da rua Lá vai carreta Até de lado Carreta de elevador Pode levar tudo Entendeu? Está aí Aqui na Campo Grande Dentro da rua Dentro da rua Dois frigoríficos Grandes dentro de Campo Grande Então é um puto do negócio Gedeone Cruz Está aqui Para falar do Arroba Play Você precisa vir mais vezes aqui Atualizando a gente Com esses vídeos Está bom? Obrigado Muito obrigado a você Bons negócios lá Para você também 5 horas e 19 minutos Agora a coluna 4.0 no campo A compra de insumos É um grande exercício Para o produtor O governo criou As CPR eletrônicas Que são as cédulas De produto rural Ofertadas pelas financeiras Para custear a produção Duas grandes empresas Do mercado financeiro Se uniram Para dar apoio Ao produtor Com novas ferramentas De negociação Este é o assunto Do Otaciano Neto De hoje A coluna 4.0 no campo Recebe hoje Fernanda Mello Que é CEO Do Agro Uma fintech Focada no agronegócio Que nasce Da união Da Vert Com a XP Fernanda Muito obrigado Por sua presença Eu queria que você Falasse um pouquinho Para a gente Sobre essa grande inovação Que vocês colocaram Recentemente no mercado Obrigada pela oportunidade Então A do Agro Ela é uma fintech Que tem como objetivo Financiar pequenos E médios produtores rurais A forma que a gente Vai fazer isso É através da cadeia Hoje a gente enxerga Que a cadeia É o principal financiador Do pequeno e médio 50% do custeio É feito via cadeia É muita coisa E é ali Que a gente quer atuar Em parceria Com indústria Revenda Produtor Para que a gente Entre nesse Processo De venda De insumos Naturalmente E que seja um financiamento Que vem muito rápido E muito fácil Na ponta do Produtor rural A gente dentro De pesquisa Sempre viu Que a grande Reclamação deles É a burocracia Que tem para tomar crédito Hoje em dia E a quantidade De garantias E etc Então a do agro Tem como objetivo Simplificar todo esse processo Tem alguma conexão Com a operação de barter? É uma CPR financeira Então não tem penhor Não tem garantia Então não está relacionado A parte de barter Se eu tivesse que fazer A parte de barter Eu teria um registro Em cartório Eu não conseguiria ser rápida E fácil Eu teria um processo Mais burocrático E eu não resolveria Esse tipo de problema Você acha que O Brasil Com esse aperto fiscal Cada vez sobrando Menos dinheiro Para o plano safra Isso De certa forma É uma alternativa Buscar no mercado De capitais De financiamento Você vê Que isso é uma tendência Para o produtor rural? Eu acho que sim É uma tendência É uma tendência Que o governo Já enxerga Há algum tempo E eles têm agido Nesse sentido Eles já sabem Que o crédito rural Não vai dar conta Eles não conseguem crescer Tem problemas orçamentários Então eles têm feito Novas leis Para facilitar A entrada maior E mais forte No mercado de capitais A gente Verte XP Sócios A gente já atuava No mercado de capitais Para o agronegócio E a do agro Surgiu como uma evolução Disso E vocês estão focando Em algumas culturas Ou não? Está aberto Para fazer parceria Com indústrias E revendas Que vendem Para o produtor Em qualquer cultura? A gente Começa Com quatro culturas Que é soja Milho Agudão E café Mas a ideia É ao longo do tempo Incrementando Todas as culturas Nosso objetivo É financiar O pequeno e médio Produtor Em todos os setores Legal, Fernanda Muitíssimo obrigado Por sua gentileza De estar aqui Na coluna 4.0 No campo Parabéns Vida longa Para a do agro Obrigada Já estou com O nosso comentarista O João Pedro Para falar de um assunto Que muita gente Acompanhou João E a gente Quer saber A sua opinião Também O assunto É o seguinte Um estudo Da Embrapa Aponta Que até 2040 Ou seja 20 anos Para frente 50% Metade Dos pecuaristas Aí incluindo Carne e leite Corte e leite Metade Dos pecuaristas Pode deixar A atividade Nos próximos 20 anos João Por que que isso Pode acontecer? Questão de renda Se você olhar As estatísticas Você tem Você tem muitas propriedades No Brasil Que não consegue Produzir 3 arroba Por hectare Ou seja Ela O custo dela Fica muito elevado A regra geral O custo Como de obra O custo Com a depreciação As questões Da fazenda Em si A cerca Tudo isso Acaba impactando Muito E ficando Caro O custo Dela E a medida Que ela tem Uma baixa Produtividade Ela não consegue Pegar prêmios Não consegue Vender melhor O seu bezerro Melhor O seu gado Então A grande A grande A grande A questão É uma questão De renda E você Nas áreas Onde que a Agricultura Está chegando Muitas vezes O produtor Acaba Arrendando a terra Ou vendendo A terra Para outras Atividades Seja para Grão Seja para Cano de açúcar Seja para Reflorestamento Agora Se você olhar O perfil Do IBGE Você vai ver Que nós temos 2 milhões E 300 mil Propriedades Rurais Com menos De 200 hectares Menos de 200 hectares Aí Agora a questão De como é Que você pode ter Propriedades rurais Com 30 hectares E ser altamente Produtivas Como pode ter Fazendas com Mil hectares De baixíssima Produtividade Então o que O que acontece Por que esse produtor Por que esse pecuarista Não avança E não melhora A sua produtividade Eu tenho 4 razões básicas Que eu acredito Que sejam Responsáveis Por essa baixa Produtividade E por essa Possibilidade Real Deles ao longo Dos próximos 20 anos Que é daqui Em 2040 É Vaptevup De ele trocar Ou ele vende Ou ele arrenda Ele vai mudar A atividade dele Primeira Nós temos uma tecnologia Excepcional de produção Nos trópicos Seja de grão Seja de forragem Seja de gado O problema é Que grande parte O grande parte Desses produtores Que nós falamos ali Eles não tem acesso A essa tecnologia Há uma carência De uma extensão rural Efetiva no Brasil Agora Ah, mas eu só tenho Pequena propriedade Eu tenho 10, 12 hectares O que ele podia fazer? Juntar com os vizinhos dele E propor A empresa de extensão estatal Ou empresas particulares Que desse uma ciência técnica Integrada Ou seja 10, 12 pecuaristas Que são pequenos Médios Teriam um profissional Um agrônomo Um zotequinista Um veterinário Que fosse na fazenda Periodicamente Para fazer uma avaliação Escolhia uma fazenda Para servir de modelo E os outros Se reuniam ali Olhavam a experiência Trocavam informações E etc Essa é uma maneira De você chegar Com essas informações Até aquele Que precisa Receber isso Segunda questão Ele não tem Equipamento Não tem A maior parte das pessoas Não tem trator Não tem Espanhador de calcário Não tem grade Isso aí Como é que ele poderia Resolver isso É que se estimulasse A criação de patrulhas Mecanizadas Sejam públicas Aqui já Hoje existe Em muitos municípios Do Mato Grosso do Sul Existe em muitos municípios Brasileiros As prefeituras Os deputados Usam aquela verba Parlamentar Para comprar Equipes de tratores Instrumentos de trabalho Para preparar Solo Que queria roçar Para distribuir calcário Uma série de coisas E poderiam fomentar isso aí Ou privadas Às vezes Um produtor Tem um trator O outro Tem espanhador de calcário Por que não Eles se juntarem Fazer o serviço deles E fazer serviços Para terceiros Hoje por exemplo No Paraná Que é um grande produtor De leite São pequenos produtores O que acontece Eles terceirizam tudo Terceirizam o plantio De milho Ou de outras alternativas Para fazer silagem A empresa vai lá Faz toda a operação Preliminar Calcário Fósforo E etc Planta o milho Colhe o milho Faz a silagem Deixa em silado E o produtor Vai usando isso Na produção de leite É uma excelente alternativa Por que? Porque ele não vai Imobilizar um valor Muito grande Para fazer Para comprar equipamentos Que vai ser usado Pouco tempo Durante o ano Agora Essa empresa Que vai lá É profissional Ela vai lá Faz Faz bem feito Prepara Deixa pronto isso aí Essa é outra razão Importante Que poderia ser resolvida Patrulhas mecanizadas Que pudesse fazer Os serviços Que hoje Ele não faz Por falta de equipamentos Terceiro Eles não tem Poder de barganha Para comprar Os insumos deles Por exemplo O pequeno produtor Ele tem dificuldade De receber em bag O bag pesa mil quilos Mil e pouco Tem que ter um trator Tem que ter um sistema Para desembarcar esses bags Tem que ter um sistema Para poder processar Para poder botar Esse adubo Esse calcário Esse fertilizante Nas máquinas O que ele poderia resolver Ele se reunir em grupos Comprar em grupo Olha Eu preciso de 6 toneladas Você precisa de mais 10 Então eu compro uma carreta 36 toneladas Já Simultaneamente a isso Já programar Uma empresa Para fazer a aplicação Uma patrulha mecanizada Ou alguém que vai fazer a aplicação Faz a aplicação Bom Seu Zé da Silva Deve 6 toneladas O seu João da Silva Deve 10 Ou seja Traz Uma carreta 36 toneladas 48 Depende do volume De calcário Sai muito mais barato É muito mais eficiente Chegou na fazenda Já aplica Essa seria uma maneira Nós fizemos uma entrevista Com o pessoal Que faz acompanhamento De abate Nós perguntamos Para ele Mas cara Esse trabalho Que vocês fazem Pode ser só Para grande produtor Eu falei Não Um que vende 40 boas por ano E outra coisa Esses pecuaristas Eles se juntam E oferecem Não 40 boi Oferecem 300 boi Eu tenho 40 Tu tem mais 60 Eu tenho mais 20 Junta E negocia em bloco É muito mais racional Paga para uma empresa Fazer acompanhamento Do abate Para ver o que está acontecendo Para fazer um relatório Para mostrar Para ele procurar melhorar O negócio seu Nisso aí Ele pode ganhar quanto? 8, 9, 10 reais Por arroba Talvez seja o lucro dele João Você falou São 4 4 Tem mais um Tem mais um Para a gente concluir A dificuldade que tem É que Acesso a crédito O governo tem que mudar Isso aí Bancos gostam de emprestar Para quem não precisa Para quem precisa Eles são meio relutantes E o pequeno produtor Infelizmente Não tem um cadastro Não tem essa coisa É o que dizia O Magalhães Pinto Banco é Como se você tivesse Um guarda-chuva Quando O banco Tem o guarda-chuva Quando começa a chover Ele recolhe o guarda-chuva Quando faz sol Ele empresta Dá o guarda-chuva Para você Então Essas 4 São 4 coisas simples Que tem que começar Por vocês Para o senhor E para a senhora Veio o vizinho seu Não como concorrente Veio o vizinho seu Como um companheiro Que tem o mesmo problema Que você Se você se juntar É muito mais fácil Resolver Um ditado Muito comum Aqui no Centro-Oeste Cateto fora do rebanho É comida de onça Se junta Dá força E aí fica mais fácil Valeu João Obrigado Bom fim de semana Obrigado você também Agora são 5 horas e 30 minutos Intervalo comercial Já voltamos Agora agenda de leilões Domingo como sempre Às 10 da manhã No horário de Brasília Tem aqui no canal do Boi O leilão de gado de corte Da MB Leilões Animais filmados em propriedades rurais De Mato Grosso Vamos a Cuiabá Com Edilson Alvarenga Que fala o que será vendido Neste domingão Edilson Boa tarde Muito boa tarde Jorge Zaidan Boa tarde aos amigos Mais pecuária Canal do Boi Olha Zaidan É o mais tradicional Horário da pecuária De corte brasileira Das 9 da manhã Às 13 horas Hora local Das 10 da manhã Às 14 Brasília MB Leilões Olha Zaidan E domingo Nós vamos completar Somente aos domingos 254 leilões Então domingo Quero convidar você Um domingo especial Uma oferta muito especial Esta semana Um pouco mais retraída A oferta De reposição Mas a gente tem acompanhado O mercado do gado gordo Que baliza todo esse mercado Bastante em firme São Paulo Devido a pouca oferta De boi gordo Você mesmo tem noticiado Boi em São Paulo Boi comum 220 reais Arroba E 225 reais O boi novo Boi China E com tendência de alta Zaidan Isso se deve A pouca oferta A escassez na mercadoria E também Na reposição Mas nós teremos No nosso leilão Nós teremos alguns lotes O canal já pode colocar Alguns lotes Para nós irmos mostrando Uma pequena mostra Do que será vendido No próximo domingo Às 10 horas da manhã Lote 5 Nós temos aí 21 fêmeas a berdinha 21 fêmeas a berdinha A berdinha jovem Mas muito boa Esse gado está aqui Pé de Cuiabá A 100 km de Cuiabá São 21 fêmeas a berdinha jovem Olha só Tem uma procura Muito grande no mercado Tem uma procura Muito grande O lote número 6 Também São mais 18 São os irmãos Dessas fêmeas Aí são fêmeas O lote 5 São fêmeas São bezerras O lote meia dúzia São machos Pode colocar o meia dúzia Para nós São 18 machos Também a berdinha Olha ela É o mesmo gado É incrível Como esse cruzamento Do a berdinha Com o nelore O meio sangue O macho e a fêmea Tem o mesmo valor No quilo vivo Pesa igual Rende igual Na balança Recebe praticamente Os mesmos valores No final Aí é o lote 6 De 18 machos Esse gado está a 100 km de Cuiabá Centro Cáceres E aí temos o lote nelore Também lá Temos o lote nelore O lote 7 O lote 7 É um gado nelore Que nós teremos Para o próximo domingo Olha ela aí Boa Também grossa Aí são 21 Lá Totalizou 68 machos Uma carreta baixa Tá São lotes pequenos Mas no total Se o comprador Comprar os 3 lotes Nós temos Uma carreta baixa Tá Para embarcar ali A 100 de Cuiabá Vamos mostrar O lote número 8 Também O lote número 8 São 20 Aliás Perdão O lote número 8 São 67 garrotes De 20 meses Olha só Esse gado já está ali Em Porto Estrela Região da Barra do Bugre 20 km de Porto Estrela Aí é garrotão Né gente Aí é garrotão Quase boa E esse gado Pesou 333 quilos Esse gado Pesou 333 quilos Escorrido 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 Olha só Uma grande oportunidade Para quem quer Um gado mais zerado Um gado mais perto De usufruir Um gado mais embalado Mais perto do coxo Por exemplo Esse gado aí Esse gado está ali Na região Do Porto Estrela 25 de Porto Estrela 20 de Barra do Bugre Tá certo Esse gado está lá Aí ó Nós vamos até Pons Lacerda Filmamos lá 149 fêmeas Lá em Pons Lacerda O lote número 15 Para mim Por gentileza Vamos mostrar o lote 15 Que são 25 fêmeas De cruzamento industrial São novilhas Olha só São novilhas A maioria dessas novilhas Aberdyn Tá É um gado Angus Olha só Aí tem muito Aberdyn No meio Muitas novilhas Aberdyn Essas novilhas São 25 novilhas Pesaram 327 quilos Praticamente 11 arrobas Esse gado pesou Praticamente 11 arrobas E o nosso telefone Está na tela 65356 9050 É o nosso telefone Você que está em casa Hoje é sexta-feira Talvez não dê mais tempo Aliás A nossa equipe Para vocês terem uma ideia Ainda está filmando Ali na Chapada 90 animais Aberdyn Entre machos e fêmeas 90 bezerros E bezerras Aberdyn Região de Chapada E teremos algumas vacas vazias Também na região de Chapada Aí lá no pôr de fora Aqui perto de Cuiabá 150 de Cuiabá Mais ou menos Na região de Santo Antônio 60 bezerros Está filmando ainda Esse gado Viu Bom Lote 19 Na mesma propriedade Dessas novilhas O lote 19 São fêmeas cruzadas São vacas São mais 29 São mais 29 Fêmeas vacas cruzadas De 421 quilos Gente, olha o tamanho Da carcaça Dessa vaca Essa vaca Essas vacas Vão com 14 Arrobas Tá 14 Arrobas Vazias Vazias Que eu digo Moçada Enxutas Enxuta Esse garotá Tá Enxuta Escorrida Com 421 quilos Muito bem Como eu disse É só para a gente Encerrar Mostra o lote 28 Para mim Enquanto eu vou Comentando aí Tá certo Só para encerrar Rapidamente O lote 28 Que é uma novilhada Muito boa Muito boa mesmo 71 novilhas Está novilhada Pronta para ser entourada Pronta para fazer IATF A novilhada Que está sintonizada Com a estação de monta 2020 Esse gado É o gado do momento Esse é o gado É o gado Que está sendo retido Pelos criadores Para serem matrizes Tá certo Como eu disse A oferta bastante curta Nesta semana Mais o mercado firme A gente sabe disso Pouca oferta Do gado gordo Pouca oferta Da matéria-prima Da carne A gente sabe Existem escalas De 2, 3 dias No máximo Para as indústrias Então a tendência Ainda é de alta Do gado gordo Tanto da vaca Quanto do boi gordo Boi gordo Em São Paulo China 225 Daí para cima E boi comum 220 Ok Zaidan Grande abraço Para você Domingo tem MB Leilões Às 10 horas Da manhã Brasília Pelo canal do boi Na parceria com o SBA Obrigado Zaidan Grande abraço Valeu Edilson Sucesso para vocês Da MB Leilões Agora informações Do mercado financeiro A semana termina Com volatilidade Nesse mercado Sem uma direção Definida Para o dólar Isso aqui no Brasil E também fora do país Bom A Sara Está em São Paulo Explica tudo isso Para a gente Para a gente Ao vivo Sara Quais são os detalhes É isso mesmo Com recuo De 0,37% Dólar comercial Fechando o dia de hoje Na casa De R$ 5,32 No acumulado Da semana Ainda assim A moeda norte-americana Tem uma alta Mas bem leve De 0,05% Já no acumulado Do mês de julho O dólar Tem uma queda De 2,14% Frente ao real brasileiro E no ano Ainda uma valorização De mais de 30% Mercado bastante instável Ao mesmo tempo Que ele vê Sinais de recuperação Da economia Em diferentes países Está otimista Em relação a vacinas Contra o coronavírus Que estão sendo desenvolvidas Em diferentes partes do mundo Ao mesmo tempo Tem um número Muito grande Ainda de casos Especialmente Nos Estados Unidos Então o mercado financeiro Fica adotando Essa posição aí De cautela E traz essa instabilidade No mercado financeiro O Banco Central Também de modo geral Não fez nenhuma operação Muito diferenciada No mercado de câmbio Essa semana Inclusive O presidente Do Banco Central Roberto Campos Neto Ele disse que estava Esperando Falou durante essa semana Que estava esperando Acompanhar Como é que estaria A inflação Agora Nesses últimos períodos Hoje saiu a inflação Falamos no início do programa Para tomar alguma decisão Em relação ao câmbio também Então vamos ver o que vai acontecer Nos próximos dias Mas a semana No geral Foi de muita instabilidade Muito sobe e desce Para o dólar Aí frente ao real brasileiro E também na comparação Com outras moedas Ao redor do globo Enquanto isso O Ibovespa O Ibovespa Principal índice Da Bolsa de Valores De São Paulo Teve uma semana Bem positiva E conseguiu terminar Essa semana E essas cinco sessões Com uma alta E acima Da casa Dos 100 mil pontos O Ibovespa Hoje tem uma valorização Importante De 0,88% Fecha sexta-feira Em 100 mil e 31 pontos O Ibovespa Que é o principal índice Da Bolsa Não fechava Nesse patamar De pontuação Acima dos 100 mil pontos Desde o início De março Então uma recuperação Bem interessante Aí na Bolsa de Valores E esse é o cenário Dessa sexta-feira Então fechando a semana Aquela combinação Né Zaidan Queda para o dólar E alta Na Bolsa de Valores É com você É combinação Que muita gente gosta Obrigado Sara Pelas informações Positivas Direto de São Paulo Um pouquinho mais Da nossa agenda De leilões A agropecuária Onix E o Nelore Zeus Ofertam Domingo agora No décimo terceiro Especial De touros Reprodutores Nelore Melhoradores De rebanho Ou seja São animais Que tem genética Suficiente Para transmitir Características Positivas Para as crias Veja o gado Na reportagem Onix Onix Agropecuária E Nelore Zeus São dois criatórios Do Noroeste Paulista Que desenvolvem Uma criteriosa Seleção Da raça Nelore As duas marcas Promovem A evolução Genética De seus plantéis Safra Após Safra Através De ferramentas Disponibilizadas Pelos programas De melhoramento Genético E também Com consultoria Técnica Assistida Na rotina Das fazendas 2020 Tem sido um ano Muito especial Para a pecuária Nacional E quando a gente Olha para o futuro Ainda é mais promissor Este ano 2020 Tanto a Onix Quanto a Zeus Tem chegado No seu ápice Na qualidade De genética A gente investiu Muito Nos últimos anos Em melhoria De genética Buscando a NCP A BCZ Parceiros Que nos tem orientado No que tem De melhor Para buscar Genética A parceria De sucesso Entre as duas Marcas Entra em cena Mais uma vez No 13º Leilão Especial De touros Juntos Os criatórios Irão apresentar Ao mercado Animais Com alto potencial Genético Direcionados A produtividade Do rebanho Olha Nós vamos ofertar 200 touros Melhor e pior Tanto a Onix Como a Zeus Trazendo o que tem De melhor O cuidado Que nós fizemos Nessa safra Ano a ano Nós estamos melhorando Isso Nossos animais Então é uma oferta Muito boa Os animais Espetaculares E no caso da Zeus A gente vai vender Também 6 touros Pintados Que hoje o mercado Está valorizando Bastante Também todos Registrados Isso que é importante Colocar Todos os animais Da Onix Como da Zeus Todos são registrados Definitivo Na ABCZ E também muito bem avaliados Pela ABCZ E pela NCP Então é um trabalho Muito diferente E é essa oferta Que nós estamos fazendo É touros Preparados já Para chegar em qualquer Propriedade Nesse Brasil Afora E cobrir Porque são touros Preparados São touros criados A pasto No Bolsão Mato Grossense Ou seja Aptos A trabalhar Então é esse material Que nós estamos disponibilizando E com a segurança Com a garantia De dois criatórios De longa data Que é a Onix E a Zeus Por serem frutos De uma genética Melhoradora Os animais Que serão ofertados Tanto da Onix Quanto da Zeus Permitem que você Pecuarista Tenha melhores resultados Principalmente Na produção De bezerros De qualidade O nosso objetivo Maior É a produção De carne Com qualidade No menor Tempo possível Ou seja Encurtar o tempo Mas habilidade Materna É fundamental Nesse processo E esse foco Nosso Tem dado resultados Tanto que nós usamos Esses touros No nosso gado Também Nós produzimos Bezerros Levamos ao abate Então essa genética É distribuída Nas nossas fazendas Então é comprovada E outra A recompra Dos nossos clientes Demonstra o trabalho Todos os anos Nesses 13 anos De leilão A recompra Tem sido muito grande Os nossos clientes Têm voltado Comprado Apostado nessa genética Ou seja É uma genética Que tem dado certo E tem dado resultados O 13º leilão especial De touros Onix e Zeus Ocorre na modalidade Virtual E está sendo Cuidadosamente organizado Pela equipe Da Central Leilões Na ocasião Serão oferecidas Condições facilitadas De frete E pagamento Nós vamos facilitar Esse leilão Em 30 parcelas Sabemos que isso É fundamental Para o pecuarista Esse parcelamento E o frete O frete grátis A nível Brasil São duas condições fundamentais Para facilitar Os nossos clientes Vir às compras E levar essa genética Estamos aqui Para fazer um convite especial Dia 12 de julho Às 14 horas Faremos o 13º Leilão especial De touros E gostaria de convidar O Zé Roberto Para falar Da oferta Para você Tanto a Onix Como a Zeus Estaremos oferecendo 200 touros PO De autoavaliação Otogenética E também 6 touros Pintados Maravilhosos Lembrando Dia 12 de julho Às 14 horas Pelo canal do Boi Numa parceria Com a Central Leilões Realização Onix E Zeus Uma grande oferta Contamos com a sua audiência O repórter Vinícius Souza Traz agora Alguns dos destaques Exibidos na nossa programação Durante a semana Vamos ver Olá pra você Que nos acompanha Em junho O balizador do boi gordo Do GPB Registrou informações De muitos negócios Em que a indústria frigorífica Remunerou o pecuarista Pelo rendimento De carcaça combinado Antes do abaixo Do animal Normalmente O pecuarista Fica sabendo Do percentual Que vai receber Do peso do animal Somente após o abate O consultor em pecuária Caiu Russato Comentou sobre o assunto Que é um por cento Que ele consegue a mais Na negociação Ele consegue Três e cinquenta Mais na rouba E assim vale também No peso morto Se ele falar Não ó Eu prefiro ir no peso morto Vamos ver como é Que vai dar o rendimento Se ele tinha combinado A cinquenta e cinco E esse animal Vende cinquenta e sete Ele ganhou praticamente Sete reais a mais Se fosse negociar Naquele peso vivo Lá ele teria Então quer dizer No próximo a venda Ele já tem que se antecipar Falar ó Pra eu te vender a cinquenta e cinco Você tem que pagar dois por cento a mais A China suspendeu As importações De mais duas unidades Processadoras de carne Suína do Brasil Pertencentes a JBS E a BRF A alegação É a preocupação Com o coronavírus O Ministério da Agricultura Já foi informado Da decisão Das autoridades sanitárias Da China Agora São seis frigoríficos Impedidos De exportar Para a China Em meio a precauções Crescentes Com os milhares De casos De covid-dezenove A doença Causada pelo novo Coronavírus Entre trabalhadores Da indústria Desse total Cinco foram embargadas Pelos chineses E um pelo Ministério da Agricultura Do Brasil O produto interno Bruto do agronegócio Brasileiro Teve alta No primeiro Quadrimestre De 2020 Em relação Ao mesmo período Do ano passado Puxado principalmente Pelo crescimento Do segmento primário A alta Foi de 3,78% No primeiro Quadrimestre De 2020 Em relação Ao mesmo período Do ano passado Os dados São da Confederação Da Agricultura E Pecuária Do Brasil CNA Calculados Em parceria Com o Centro De Estudos Avançados Em Economia Aplicada CPEA O bom comportamento Do segmento Primário Pecuário É reflexo Dos preços Elevados Em 2020 Com destaque Para boi gordo Suínos E ovos A produção Brasileira De grãos Deve ser Superior A de 250 Milhões De toneladas Na safra Desse ano O levantamento Foi apresentado Nesta semana Pela Conab Em Brasília No total Vão ser 251 Milhões De toneladas Com destaque Para a soja E o milho Que representam 88% Da produção Segundo dados Apresentados Pela área técnica Da Conab Nesta safra A companhia Estima Uma produção De 120,9 Milhões De toneladas De soja Mesmo Com alguns Problemas Climáticos Na região Sul Do país Estes foram Alguns destaques Da nossa Programação Durante esta Semana Você pode rever Essas e outras Reportagens Acessando o portal SBA1.com Até a próxima Acompanhe agora Informações De uma tecnologia Que foi criada Nos Estados Unidos Para aumentar Acelerar A fotossíntese Das plantas A Keep International Vamos ver Para ter sucesso Na pecuária Mais do que investir Em genética E manejo adequado O produtor Precisa ficar atento A qualidade Da nutrição Que está fornecendo Para seus animais Mesmo a pastagem Sendo o principal Alimento De 97% Do rebanho brasileiro Muitos pecuaristas Não cuidam Como deveriam De seu pasto E foi para mudar Essa realidade E ajudar o produtor A conquistar resultados Cada vez mais expressivos Que a Keep International Trouxe para o Brasil O Keep Pro Pasto Um estimulante De vigor fotossintético Que aumenta Acelera E intensifica A fotossíntese Na absorção De recursos disponíveis Incluindo nutrientes Da luz solar E água A tecnologia Foi desenvolvida Pelo Sr. Keep Coolers Um americano Agricultor De classe mundial Dentro e fora de campo E que há mais de 30 anos Vem acumulando Recordes de produção Nas lavouras de soja E milho Visitamos uma propriedade Que utilizou o produto Em uma área De 2 hectares Mantendo outros 2 hectares Como área de testemunha A diferença entre os 2 capins Não deixa dúvidas Em relação A eficiência do produto E a qualidade nutricional Agregada ao volumoso Essa é a ideia Levar qualidade De matéria-prima Para o animal Levar só o volumoso É importante Porém com qualidade Isso é muito importante O Pedro É gerente da fazenda Acostumado a lidar Com animais de corte Criados a pasto Se surpreendeu Com a qualidade do capim Que recebeu o produto Da Kip International Ficamos surpreendentes Surpresos Com a aplicação do produto O Kip Pro Fizemos agora Em dezembro Eu acompanhei Pessoalmente A aplicação Junto do nosso funcionário Com a dosagem específica E tal E realmente Surpreendente O pasto Vem de uma velocidade Muito forte A massa foliar Muito grande A coloração Do pasto É outra Quer dizer Então os nutrientes Realmente Muito maiores Isso vai resultar Numa melhor engorda Num resultado financeiro No final do mês Para o produtor Um capim Com essa qualidade Que influencia Tanto no ganho de peso Como na formação De alboa carcaça Influencia Com certeza Ganho de peso Carcaça Crescimento É realmente fundamental Nós estamos muito felizes Com o que nós estamos vendo Aqui na prática Em loco A gente fala muito Na questão de Capacidade nutricional Ganho de peso Na pecuária de corte Mas quem se beneficia Muito também Com a ação Do Kip Pro É o produtor de leite Com a qualidade nutricional Como essa Sim O pecuarista de leite Ele Costuma até fazer Rotacionado Ele costuma Adubar Mais do que o pecuarista De corte E isso Para o produto É Excepcional Então ele faz Ali o rotacionado Onde tem o nutricional E A qualidade De massa De proteína Que ele está levando Para esse gado de leite A resposta É de um dia Para o outro O produto Está levando Qualidade E o aumento De leite É Sensacional E de maneira Nenhuma O produto Que está aplicado Vai interferir Na qualidade Desse leite Muito bem colocado De forma alguma O produto Não atrapalha Em nada O produto É extremamente Clean Para todas As culturas E para gado Para o consumo Humano Da carne Ou do leite É tranquilo Risco zero De resíduo Zero 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 Quando você Faz um cálculo De custo De venda Ou por exemplo Uma rouba de carne É mais ou menos Um custo Desse programa Do ano Por hectare Então o investimento Muito pouco Pela retorno É uns 5 7 vezes a mais Esse retorno No seu investimento Então muitas vezes Em agronegócio A gente cria um retorno Mas precisa reinvestir Também Para continuar Desses investimentos E esses retornos E muitas vezes Em pecuária A gente não pensa assim É só tirar o boi E colocar mais Então esse lucro Só na A meta De carne No final do ano Basicamente Paga O programa do ano Então é um investimento Muito pouco Para um grande retorno Depois do intervalo Intervalo comercial As informações Do Neloraço Leilão de touros Nelore Que o canal do boi Transmite segunda-feira Agora À noite Já voltamos Vamos dedicar Esse bloco A nossa agenda De leilões O Agrocanal Transmite domingo Agora a partir De duas horas Da tarde No horário De Brasília O leilão Agrocampo Moia E criadores De Colíder Município De Mato Grosso Oferta de gado De corte Com realização Da Ricardo Nicolau Leilões Direto de Sinop No norte Do Mato Grosso Adriano Filho Tem as informações E mostra o gado Para a gente Não é? Seja bem-vindo Adrianinho Boa tarde a vocês Aydan Boa tarde aos amigos Que nos acompanham Agora pelas lentes Do sistema brasileiro Do agronegócio A gente chega Trazendo coisas boas Boas informações Excelentes oportunidades De negócio Para você Que está acompanhando A gente Agora Através Do 663532 0077 Você faz O seu cadastro Deixe tudo organizado Tinindo igual corda De viola Para na hora Do leilão Você fazer Os seus investimentos Com muita tranquilidade E tem também Esse telefone Também está disponível Para você Que quer agendar A filmagem Dos seus animais Também Viu? A nossa equipe Vai até a sua propriedade Faz a marcação Pesagem E a filmagem E traz esse gadão Para este grande Ousevento Que é o Agrocampo E Nutricampo Moia Evento que vem Em sua terceira edição Com gadão Na região norte De Mato Grosso E eu já começo Trazendo coisa boa Traz lá para mim Por gentileza O lote D67 Por favor O lote D67 São 25 machos Gusonel De 9 meses Que pesaram 247 quilos Na média Um gadão diferenciado Também Que o amigo Vai poder acompanhar Daqui a pouquinho Eles estão A 8 quilômetros De Colíder Sentido Estrada da Areia Muito bem localizados Um gadão diferenciado Que você vai vendo aí Raçudo Bom Demais É um gado Que vem lá Por conta Do meu amigo Moia Que está sempre acompanhando Está sempre ligadinho Com a gente lá E leva o nome do leilão Uma figura pública Muito interessante Ali na região De Colíder Todo mundo conhece O Moia lá E aí a gente traz Esse leilão Com o nome dele Esse é o lote D67 25 machos Gusonel De 9 meses 247 quilos 8 quilômetros De Colíder Você que está acompanhando A gente aí Já vai anotando Ah Você quer saber Mais lotes Mantenha contato Com a gente também No 6635 No 6635 320077 Vai mantendo lá As informações Vai mantendo contato Com a nossa equipe Comercial lá Eu tenho também O lote D76 Traz para mim Por gentileza O lote D76 São 175 machos Nelore De 19 Isso é uma garrotada De 19 a 25 A 21 meses Que pesaram 349 quilos Você vai vendo aí também A 40 quilômetros De Santa Helena Sentido Marcelante Um gadão rapaz Um gadão Tem quantidade Tem volume Tem qualidade E tem padronização À sua disposição Com transmissão Do Agrocanal Ah tá É com padronização Com transmissão Do Agrocanal A partir das 14 horas Viu Eu tenho também Traz para mim lá O lote D20 Por favor O lote D20 São 25 machos Nelore De 8 a 9 meses Também Que pesaram 264 quilos Eles estão A 7 quilômetros De Canaã Meu amigo O que é isso Que bezerrada Boa Né rapaz Barbeluda Mocotozuda Ela é um show Ela é extra E está à sua disposição Neste domingão Com transmissão Do Agrocanal É rapaz A gente Eu vou te falar Eu gosto Nós não brinco serviço Não É sempre trazendo Muita coisa boa Eu tenho também O lote D23 Traz para mim O lote D23 Também São 30 machos Nelore Também De 12 meses Que pesaram 231 quilos A 52 quilômetros De Marcelândia Muito bem localizados Viu meu amigo Isaac Muito bem localizados Tá bom A 52 quilômetros De Marcelândia São É um gadão É um gadão também Diferente Para os amigos Poderem fazer Os seus investimentos E eu tenho também O lote D61 São as fêmeas São elas Chegando lá São 30 fêmeas Aberdeen De 7 a 8 meses Que pesaram 196 quilos Na média A 45 quilômetros De Canaã Lembrando Lembrando que Essas fêmeas Elas vêm por conta Do meu amigo Wilson Martinelli Que vem trazendo Muita qualidade Neste No próximo domingo Com transmissão Do canal do Boi Para você amigo Fazer os seus investimentos Esses foram alguns Os lotes Ah eu não posso Me esquecer De forma alguma Neste leilão Nós também Teremos uma oferta De 300 vacas 300 vacas Paridas E prengues Na região de Nova Monte Verde E hoje infelizmente Não vai dar tempo De mostrar Tá bom Mas eu vou ficar Devendo isso aí Para você Mantenha contato Com a gente Através das nossas Redes sociais Através do nosso telefone 6635320077 E também através Do nosso aplicativo Lá na Google Na Apple Store E também na Google Play Você baixa lá Com muita facilidade Tá bom Zardão Assim eu encerro A minha participação Valeu Forte abraço Até mais Tchau tchau Obrigado Adriano Filho Sucesso para vocês Domingo agora Toda a equipe Da Ricardo Nicolau Leilões E para o Moia também O dia do pecuarista É comemorado Em 15 de julho Será na quarta-feira Que vem Aqui no canal do Boi Um dia Não é suficiente Para falar Da importância E do futuro Do produtor De carne E leite Aqui Teremos uma semana Inteira Dedicada a você Pecuarista Quer ver só? O Carlos Alberto Da Silva O Carlão Conta como será O Fala Carlão Programa Que ele apresenta Aqui Uma semana Especial Vamos ver Olá Olá Zaidan Olá pessoal Do canal do Boi Olá audiência Do Brasil inteiro E audiência Internacional Esta semana É uma semana Show de bola Semana que entra O Fala Carlão Vai falar com Pecuarista A semana Inteira Eu conto Com a sua audiência Você vai ver Quanta gente boa Vai passar Aqui pelo nosso Programa E claro Esses pecuaristas Da próxima semana Representam Todos os milhares De pecuaristas Brasileiros Só mesmo Aqui No canal do Boi Zaidan É com você Obrigado Um forte abraço Valeu Forte abraço Carlão O Fala Carlão É apresentado Às sete da noite Daqui a pouco Portanto Dentro do Mais Pecuária Um pouquinho mais Da nossa agenda De leilões O canal do Boi Transmite segunda-feira Agora À noite O vigésimo terceiro Leilão Este ano Virtual Neloraço De Mato Grosso do Sul Oferta de cerca De 60 Reprodutores Nelore PO Com avaliação genética E andrológico Completo E ainda Oito lotes Selecionados De gado de corte A realização É da Leilo Boi A equipe do Carlos Guaritá Eu recebo aqui Um dos promotores São três promotores Desse leilão De segunda-feira Nós vamos falar Com os irmãos Carlinhos E Marcelo Hipólito Da fazenda Nova Paineira De Campo Grande Onde o Nelore Paineira É selecionado Recebo aqui também O assessor Do leilão O Pedro Camargo Então vamos passar A imagem Para cá Para eu fazer As apresentações À sua esquerda De casa O Pedro Camargo O assessor Do leilão Pedro Tudo bem? Mais uma vez Muito obrigado Aqui o Carlinhos Hipólito E o Marcelo Hipólito São dois irmãos Na verdade O grupo São quatro irmãos Tem mais duas irmãs Que não puderam Vir aqui Mas estão muito bem Representadas Boa tarde Obrigado Pela participação Grande prazer Eu vou começar Com você Carlinhos Você vai encerrar também Mas boa noite Boa tarde Boa noite Já seis e oito Fica por sua conta Zaidan, primeiramente Muito obrigado Pelo espaço no teu programa Pra nós é um prazer É uma honra Estamos muito felizes Em utilizar As lentes Do canal do Boi Onde tem uma infiltração Nos lares E nas fazendas Dos pecuaristas Muito boa Legal Marcelo Também é um prazer Te conhecer O prazer é nosso Estamos muito satisfeitos Chegando à reta final De mais uma edição Do Neloraço Um leilão já tradicional Aqui no estado E que agora Vai atingir O Brasil todo Pelas lentes Do canal do Boi Na segunda-feira Legal Antes do Pedro Fazer a participação dele Eu quero chamar a atenção Para o seguinte Vejam só a imagem Do touro diamante Que é Da fazenda Nelore Paineira Esse touro Eu fiquei impressionado Quando eu vi essa imagem Você vai ver já já Esse touro Lançou hoje Numa central de genética Do país A sua Comercialização de sêmen Inclusive no leilão De segunda-feira Vai ter reserva De sêmen Para que você Possa adquirir Parece que nem Entrou em coleta ainda Pedro é isso Fala desse touro Para a gente Enquanto a gente Vê a imagem Do diamante Boa tarde Boa tarde Zaidan Boa tarde a todos É Aí nós vamos Nós vamos Falar com muita atenção Desse touro Porque realmente É um dos reprodutores Que vai entrar Para impactar O mercado de sêmen No Brasil Acredito eu Tem muita gente Que acredita dessa forma Também Esse é o diamante Ele é crioulo Da Guadalupe Foi adquirido Em leilão virtual Pelos irmãos Hipólito Alguns anos atrás E desde então A evolução desse touro Tem impressionado a gente Em todos os quesitos Tanto na evolução própria dele De carcaça De morfologia De racial Mas o principal É isso aí que está na tela É a progênia As filhas As filhas dele Esse ano nós desmamamos Na fazenda Nova Paineira Cerca de 20 animais dele Filhos dele Porque ele foi usado Na primeira estação de monta E o mais importante Disso tudo Zaidan É o aproveitamento Que a gente teve No uso desse reprodutor Praticamente não teve descarte Os animais já estão Todos controlados A desmama E impressionante A média de produção Desse touro Eu fiquei Puxa vida Gostei demais Desse touro Realmente É um touro Que tem um pedigree Muito atual Ele é filho do Landau Ele está indo Para a central Já genotipado Avaliado pelo programa Gineplus Embrapa E eu acredito Muito no touro Não só pelo que a gente Está vendo Mas também porque As avaliações Estão nos dizendo A avaliação de carcaça Desse touro É extraordinária Uma área de lombo Muito acima da média E os amigos Podem comprovar A toda a sua qualidade Toda a sua produção Esses filhos dele Vão para leilão Ano que vem Esse daí é o Neloraço De 2021 Mas assim Excepcional para peso Para conformação As fêmeas são muito femininas Não perde a feminilidade A caracterização racial Aliado ao biotipo Que a gente bate firme Nessa tecla O grupo Neloraço Bate muito firme Nessa tecla É fazer carcaça E produtividade Sem deixar de ser Nelore Ô Carlinhos Marcelo Muita gente gostaria Que vocês vendessem Esse touro Já no leilão De segunda-feira Agora É mas por enquanto Está fora de cogitação Só o sêmen Ah nós já fomos namorados Para fazer isso Mas não Só foi uma paquera Não houve Confirmação desse namoro não E está estreando hoje A venda de sêmen Hoje Qual central que é A alta genética Hoje ele foi lançado Oficialmente Aqui simultaneamente Com a alta genética E já tem disponível Para reserva de sêmen Quem quiser procurar O nosso amigo Parceiro Clemilson Mas no leilão Segunda-feira Vai ter Nossa Vai ter 15 minutos Dedicados só a ele Só a ele Ô Marcelo Conta um pouquinho De vocês O Nelore Paineiras Então a gente Através do meu pai Começou a Teve a ideia De criar o Nelore Em 1993 Quando ele adquiriu As primeiras matrizes De lá para cá A gente foi pegando gosto Pegando gosto E se apaixonamos Na verdade Pela criação Aí meu pai Quis sair fora Do negócio Em 2008 E a gente Quis dar continuidade Que ali nós estávamos Chegando numa base Muito boa Chegando nas vacas Que a gente imaginava ter E de lá para cá Viemos selecionando Selecionando Buscando Fazer Bizeira Para fazer reprodutores Do padrão Que o pecuarista gosta Sempre focado Em fazer bons reprodutores E atender bem Os clientes E ao mercado Que é um mercado Firme do reprodutor Nelore É isso aí Bom Enquanto o Marcelo Falava Nossa equipe Já colocou na tela O lote de número 11 Que é também Paineira Ô Pedro Fala desse touro Para a gente aí Zaidan Falar de uma forma geral Porque os irmãos Hipólito Os irmãos Hipólito Vão participar No leilão Com 17 reprodutores Com uma média Extraordinária E nós selecionamos Alguns lotes Que nós indicamos Para repasse Uma torada Que está acima da média Que a gente pode ver Toda a caracterização racial Direcionamento de umbigo Passagem de costelas Precocidade Linha de dorso É o que a gente Sempre frisa Todos os lotes Do leilão São a cabeceira De safra De cada criador Bom Vamos aproveitar E colocar Outros lotes Também Que vocês vão vender E para o comentário Seu Pedro E o Carlinhos E o Marcelo Se quiserem complementar Também Pode mudar Esse lote Esse aí é o lote 5 Esse garrote É um garrote Que se destacou Na geração de 2018 Desde bezerro Ele é filho De um touro nosso Crioulo da Arroio Filho do Rajavadi É um touro Que impressionou muito Com o ganho de peso O desempenho O comprimento Nos últimos 3 a 4 meses Você pode observar O quanto é comprido Esse garrote A linha de dorso Garupa plana Bastante testosterona De uma cor Que é muito aceita Pelos pecuaristas Então eu acho que É um garrote Que serve para muita gente É o padrão de gado Que o pecuarista Quer comprar Para fazer Uma bezerrada pesada Você entendeu? Bacana Vamos mostrar mais um lote Lote 4 agora Também Paineira Um dos 3 promotores São 3 promotores Do leilão De segunda-feira Tem o Paineira Tem o Elzarã E tem o Gelson Pavone O Gelson Pavone São 3 promotores Nelore e São José Oi? Nelore e São José Nelore SJ Nelore SJ da Fazenda São José Isso aí Mas vamos falar do lote De número 4 Que é Nelore Paineira Isso Esse garrote Lote 4 É um garrote Que tem chamado a atenção De muitos Que puderam estar na fazenda Nos visitando E olhando o padrão Da garrotada Gostaram muito Desse lote 4 também Ele é filho De uma doadora nossa Já comprovada Que é o Urapuru É a Tundra É uma reis Muito feminina Muito fértil Muito boa de leite Pare todo ano Sem falhar E aí nós pusemos o Faber Nela Que é do Tavarinho O nosso amigo Tavarinho E deu esse garrote Nos deu esse presente Que para muitos Até serviria para a gente Não vender Para fazer uma reserva Mas devido ter bastante O sangue Lá na nossa propriedade Resolvemos desfazer E abrilhantar mais o leilão É um garrote Que chamou a atenção De muitos Que estiveram na fazenda Bacana Bom Marcelo Hipólito Muito obrigado Foi um prazer Te conhecer Nós te agradecemos Desejo todo sucesso Para você Carlinhos As suas irmãs Isso E os demais promotores Do leilão Pedro vai estar Na segunda-feira Obrigado também Pedro Que é o assessor do leilão E eu vou Como eu disse Vou deixar você encerrar Carlinhos Para falar das condições Do leilão de segunda-feira Ok Mais uma vez Muito obrigado Como é de praxe No Brasil Hoje é em 30 parcelas Sendo 6 duplas 18 individuais A pessoa que é um pouco Mais flexível E quiser pagar em 12 parcelas Terá um desconto de 6% E a vista 12% Muito bem Nós vamos fazer entrega Free no estado todo Para qualquer quantidade Mato Grosso do Sul Qualquer quantidade Dentro do nosso estado Faremos uma entrega Em Cuiabá Uma em Goiânia E uma em Uberaba Também para qualquer quantidade Nesta rota Campo Grande Goiabá Campo Grande Goiânia Campo Grande Uberaba Lote Frete de graça Qualquer quantidade Frete free Ok A pessoa vai receber Lá na tua casa Para demais estados Aí a pessoa Tem que Combinar na hora A mesa Mas ela tem o frete Nessa cidade Nós temos cliente Que 100 quilômetros 500 quilômetros De Cuiabá Vai buscar lá E ele banca Só essa diferencinha Perfeitamente Muito obrigado Eu queria fazer só um comentário Agradecer um parceiro comercial nosso Que é a Elo MS De Camapuã Através do Vitor Seu gestor E a sua equipe Que vai estar lá Com uma mesa Também na segunda-feira Um cara Uma parceria Que a gente está apostando muito Porque o pessoal veio Visitou as três propriedades Trouxe uma equipe muito grande De pecuaristas Criadores Então Eu queria mandar um grande abraço Para o Vitor e sua equipe E dizer que nós estamos Bastante satisfeitos Com essa parceria Muito obrigado A vocês três Sucesso Muito obrigado Obrigado Intervalo comercial Na sequência Tenho de olho na fazenda Voltamos com o quadro De olho na fazenda Segue o de olho na fazenda Prata Agropecuária Com a venda a preço fixo De reprodutores Nelore e Brama Quem vai trazer as informações E fazer essa venda A partir de agora É Adriano Idival Boa noite Idival Boa noite a você Zaidan Boa noite aos amigos do Brasil Que estão acompanhando De olho na fazenda Pelo canal do Boi Estamos vendendo animais Oriundos do trabalho Da família Prata E nós vamos colocar A venda Nelore Mocho tem o Brama Red O Red Brama E o Brama Baio Que é o Brama Prateado Coloca o lote 6 na tela O primeiro lote Que eu quero começar Te apresentando Enquanto o touro Vai aparecendo na tela Eu quero passar para você As condições de pagamento Vamos trabalhar em 24 parcelas Não são em 30 parcelas Muito menos em 36 Então nós vamos trabalhar Em 24 parcelas São duas parcelas na entrada Duas com 30 Duas com 60 E 18 vencíveis A cada 30 dias Pagamento à vista Tem desconto de 12% Tá com a pamonha Vai pagar à vista Desconto de 12% O frete é grátis Para o Bato Grosso do Sul Para o estado do Paraná Lembrando ainda Que nós temos Toros Red Que estão no estado do Paraná Então nós temos O frete grátis Para o Paraná Temos o frete grátis Ainda para o estado De São Paulo Dentro da malha viária Obviamente E nós temos ainda Rotas pré-estabelecidas Para o Mato Grosso Temos rota Para Tocantins O estado de Goiás Sul da Bahia Norte De Minas Gerais Então quem está Nos acompanhando Não é por causa de frete Que nós não vamos fechar negócio O frete Ele é um facilitador Não pode ser um entrave De forma alguma De forma alguma Aqui então de parcela Coloca para mim na tela Por favor O lote 90 Coloca o lote Deixa eu ver Deixa eu acompanhar aqui É isso mesmo Deixa eu acompanhar aqui Né Exatamente Não, 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 não Então não coloca o lote 90 Na tela não Não coloca o lote 90 Porque eu estou recebendo Informações aqui Né Isso O lote 90 Não pode colocar não Não coloca o lote 90 Coloca para mim O lote 7 Pode colocar o lote 7 na tela Coloca o lote 7 na tela Por favor Coloca o lote 7 Coloca o lote 7 O lote 7 pode colocar Isso Coloca na tela para mim O lote 7 Coloca o 7 aí Isso Pode colocar o lote 7 Né Lote 7 pode colocar na tela Exatamente Deixa eu riscar mais um lote aqui Isso Lote Isso aí Está na tela 500 reais de parcela Outra marreta de touro Um touro espetacular Que o Brasil todo está vendo Que o Brasil está acompanhando E adquirindo E fazendo bons investimentos E fazendo bons negócios Não pode perder Esta oportunidade Tá bom Tem que aproveitar Meu amigo O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Meu amigo Pega o telefone Agora é a hora É a hora de aproveitar E comprar touros Do preço acessível Nós estamos vendendo No preço de fazenda Compra parcelado O lote 7 está na tela Pode colocar o 8 também Coloca o 8 na sequência É o Feganistão O lote 8 é o Feganistão Coloca na tela 500 reais de parcela A 500 reais de parcelinha Tá na tela aí Pronto 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 Tá resolvido Atenção Não deixa perder Meu amigo Aproveite a oportunidade De investimento Lá se vai Por apenas 500 Só Na parcela Em 24 parcelinhas O lote é o 8 Pode trazer o 9 Põe o 9 também Na tela Para mim Por favor Depois eu quero mostrar Depois vai preparando Para mim O lote 17 Pode preparar Na sequência O lote 17 Eu quero ver O lote 17 O lote 17 É o próximo lote Que eu quero mostrar Ele é o filho do Apache Lote 17 É o Apache Ele é de outubro De 2017 714 quilos Com 38 CE A 500 reais de parcela Coloca o 17 Já está na tela Que marreta de touro Um touro interessante Que nós vamos mostrando O Brasil vai vendo E vai fazendo Os seus investimentos Esse é o filho do Apache Eu tenho também Pode colocar na tela Para mim Por favor O lote 21 Deixa eu mostrar o 21 Eu tenho pedidos Para mostrar Primeiro o 23 Já colocou o 21 Depois eu quero ver o 23 Eu tenho pedidos Para mostrar o 21 40 de CE 500 reais na parcela O lote 20 Eu já vendi 500 reais na parcela Olha aí Olha aí Que maravilha Que maravilha Que maravilha Toraço 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 Então pode mostrar Para mim O lote 17 Pode colocar o 21 Já está na tela Pode colocar o lote 18 Na tela para mim Também por favor É o Feganistão Uma vaca Jingo 36 de bola 500 reais Na parcela Também Esse é o lote 36 É outro touro Interessante Nelore Mocho Pode colocar o valor Da parcelinha Lá em 18 O lote 18 Vamos pagar Em 24 parcelas Lote 18 Em 24 parcelas De 500 reais Só O 19 Pode mostrar o 19 Para mim também Eu quero aproveitar O tempo que nós temos aqui Reforçar o convite Porque nós teremos Uma entrada amanhã A partir das 10 horas Aqui pelo canal do Boi Nós estaremos juntos Horário de Brasília 9 horas MS Vamos mostrar todos os touros Um a um Vamos passar um a um E vamos mostrar todos os 120 Não tem mais 120 obviamente Mas deve ter aí uns 90 touros Ainda para te apresentar 80 touros 80 alguma coisa Vamos mostrar todos os touros amanhã O lote 19 Está na tela? Já vou mostrando para os amigos Mostra o 20 também Deixa eu ver o 20 Pode colocar na tela o lote 20 Por favor Para que os amigos tenham uma ideia Do que nós estaremos se apresentando Mercadoria extraordinária Pode pôr Isso meu guri O lote 20 Não, perdão O lote 20 não O lote 20 não O lote 20 eu já vendi O lote 20 não É o 23 É o 23 Pode colocar o 23 O 20 eu já vendi Foi para Minas Pode colocar o 23 Coloca o 23 na tela Põe o 23 lá Na tela por favor Então pode colocar para nós lá o 23 Atenção, atenção Olha o comprimento do garrote Garrote boa estrutura Garrote boa pigmentação Lote 23 O pessoal pediu para mostrar A mesa pediu para pôr na tela A 450 reais de parcela O lote 23 23 é o número do lote 23 é o número do lote Então meu amigo Pega o telefone Agora é a hora É a hora de aproveitar Vamos mostrar então Vamos mostrar então O 83 O pessoal quer pedir para mostrar o 83 Deixa eu colocar o 83 É Brama Red O 83 é Brama Red Pode pôr na tela lá Aqui é o seguinte Eu acho que é a apresentação O programa mais democrático Que o Brasil já viu Aqui a gente vai mostrando Esse touro está no Paraná Esse touro está no Paraná Quero chamar a atenção Dos amigos paranaenses Você que está na região de Paranavaí Região norte do Paraná Paranavaí é região norte mesmo É isso mesmo Então quem está no Paraná Aproveite porque não entram Mais animais no Paraná Lote 83 Pode colocar o valor A parcelinha dele lá Parcelinha pequenininha A 500 reais de parcela Só é muito pouco É muito pouco Um touro Você está levando uma ferramenta Para fazer bezerro De 2,200 2,300 Hoje Hoje Nós vendemos agora à tarde Pelo leilão da Capitaliza Todo mundo viu Quem acompanhou pela internet A internet acompanhou E viu Vendemos bezerra acima de 2 1,800 1,900 2,2,200 2,300 E aí você faz que jeito Bezerra de 2,300 Tem que fazer com essa mercadoria Com esse produto Que você está vendo aí Então pode mostrar 83 84 também é outro Red que é bonito Vermelho É outro brama vermelho Pode colocar na tela Para mim também por favor Deixa eu ver 84 84 Indicação da dona Isadora E a gente tem que colocar na ordem Tem que colocar na tela Porque o negócio é o seguinte Manda quem pode Obedece quem tem juízo E quer receber Pode colocar o valor dele lá 84 84 Pode colocar para mim na tela Por favor A 450 84 450 Não acredito É pouco hein A parcelinha dele 450 Só no 84 Tá aí ó Olha a maravilha Gente do céu Atenção 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 É só pegar o telefone Agora mesmo É só pegar o telefone E fazer os seus investimentos O telefone É o 673023 4400 A dona Paula Tá à disposição A dona Alessandra Tá à disposição também Meu amigo Gabriel Tá à disposição O Bojão Tá lá Atento Pra atender você Atender o seu telefone É só manter o contato Nós temos uma equipe Apostos Para te atender também Lá em Rio Verde No Mato Grosso do Sul Né Rio Verde Engraçado Por que que é Rio Verde Mato Grosso Se é do Mato Grosso do Sul Rio Verde Mato Grosso No Mato Grosso do Sul Ah Eu sei porquê É porque criou a cidade Antes de dividir o estado Né Aí ficou Rio Verde Mato Grosso Porque tinha Rio Verde Goiás Que é aqui perto E aí Tinha que ficar Rio Verde Mato Grosso do Sul Tinha que mudar né Rio Verde Mato Grosso Mato Grosso do Sul O povo fica meio perdido Igual né Mas tá aí 450 reais na parcela Eita Eita 450 Não pode perder meu amigo Pega o telefone Agora é a hora É a hora de aproveitar De comprar touro barato Compra agora Porque eu vou te contar uma coisa Nós temos animais inéditos Que vão para o leilão dia 17 Se deixar cair no martelo Paga mais caro Se deixar cair no martelo Vai pagar mais caro A 450 Esse é o Mr. Prata É o Mr. Prata 788 Numa vaca Mr. Vitória Fiv Olha que touro Cumprido Interessante Muito bom o garrote Muito bom o garrote mesmo Vamos mostrar alguns touros Então prateados Vamos ver o Gabrielzão Vai me passando as informações lá Vai me passando as informações lá Então deixa eu mostrar para você Vamos mostrar o Prata Vamos mostrar Quem pediu Foi o Flaviano Quer ver o lote 80 Coloca o 80 na tela para mim É o baio né É o prateado Ó A dona Renata falou que é baio Viu o Bojão É baio Não é prata não Pode colocar Mas ele vem com pescoção prateado Fala que ele não vem prateado Posteriorzão dele está prateado também Ele pode ser baio Mas é prateadão 500 reais na parcela Ele pediu para ver Toma touro E é marreta mesmo Pode colocar o pratão aí Olha o peito dele Olha a abertura de peito do garrote Será que o garrote é top ou não é top? A mãe dele é importada né Que marreta de touro hein Que marreta de touro Próximo do chão Vou te contar uma coisa Vou te contar uma coisa Quando o americano chega no Brasil E vê um touro desse jeito Que é uma criação deles Fala assim Pera aí Vocês conseguiram melhorar o que já era bom? Deu conta de melhorar o que já era bom? Sim meu amigo Deu conta de melhorar Melhorou o que já era bom A 500 reais de parcela O Brahma está aí na tela Né É meu amigo Exatamente É o Brahma Baio da Prata É o Brahma Baio da Prata Quase tudo com B Só faltou a Prata comer Então é o Brahma Baio da Prata Não é isso? É isso aí Olha que tourão hein Antebraço largo Forte Resistente Para fazer bezerra de qualidade Bezerra pesada né Bom de aprumo Isso é interessante também O peso dele né Pesadão 800 e 4 quilos 804 804 quilos Ei meu amigo Não é brinquedo não Põe sentido Põe sentido Quem está nos acompanhando agora Pega o telefone Faça os seus investimentos Pode ir sugerindo Quem quiser ver algum touro Que eu já mostrei aqui Pode pedir para a gente mostrar Nós mostramos novamente O lote 80 está na tela Põe o 70 e Não Coloca para mim na tela O 82 Pode colocar o 82 na tela Coloca o 82 É outro touro de exceção também Que eu quero fazer questão de apresentar O 82 pode ser Depois vai preparando Isso Esse é o 82 Agora prepara para mim Pode colocar o valor dele na tela lá Pode colocar o 82 Porque ele está A 716 quilos 450 reais na parcela Lote 82 Coloca o 85 na tela Pode pôr o 85 Coloca o 85 na tela Para mim por favor também O 85 é Mr. Prata Numa vaca HK Polo 757 Ele geração de 2017 Ele é do mês 9 736 quilos 40 centímetros de perímetro 40 centímetros de perímetro Escrotal 500 reais na parcela O lote 85 Ele é bom Cumprido Boludo Está no estado do Paraná Deixa eu ver o 89 Deixa eu ver o 89 Pode trazer o 89 Coloca o 89 na tela Para mim por favor Deixa eu ver o 89 Coloca o 89 na tela Lembrando mais uma vez Que esses animais Estão completamente a pasto Receberam uma pequena suplementação Agora para vir para o leilão Para serem apresentados ao leilão Ou seja São animais que estão Acostumados e aclimatados A rusticidade do pasto Do campo Receberam obviamente Uma pequena porcentagem 1% 1 kg de ração por dia Receberam Os animais só para mantença Só para manter Esse escório corporal Dar uma melhorada No escório corporal dos animais Isso todo mundo faz É notório Mas são animais que continuaram Nos seus piquetes E continuam nos seus piquetes Continuam nos seus pastos Você percebe pela estrutura Pelo escório corporal Não são animais Hiper alimentados Super alimentados Não tem nada disso não Meu amigo São animais que expressam Uma musculatura evidente Você está notando E você está vendo aí No seu televisor Mas você vê que não tem nada Em excesso Não tem nada sobrando E isso por que Que eu estou fazendo Esse comentário É porque facilita a adaptação Na sua propriedade Então a adaptação Que tem que ser feita Na sua propriedade É só de ambiente Somente ambiente De alimentação não Obviamente que você tem Que ofertar Uma forrageira para ele De qualidade Uma forrageira decente Mesmo que seja o facho Capim Nós estamos numa época Seca do ano Uma pequena suplementada Não custa nada Porque tem que entrar Na estação de monta Tinindo O touro perde peso Na estação de monta Fica sem pastar Acompanhando a vacada Então você sabe muito bem disso Um garrote jovem ainda Você tem muito que aproveitar dele Muito que extrair dele Porque ele vai dar Muita rentabilidade E vai ficar mais tempo Na sua propriedade Fica muito mais tempo Então está na tela Por apenas R$400 De parcela Meu amigo É só pegar o telefone É só pegar o telefone Ligar e confirmar Não é lance Não é lance Sobrepondo o lance É confirmação Então é uma facilidade a mais Para quem está conectado E ligado E acompanhando o canal do Boi É hora meu amigo De ficar feliz Com o investimento desse Um touraço De muita qualidade Cumprido Muito bom Muito interessante Que eu vou te apresentando Então nós temos Touros red e vermelho E nós temos obviamente O touro baio Prateado também Pode colocar na tela Para mim por favor E eu quero fazer questão De mostrar Mostra para mim Um touro com R$775 É o 68 Pode colocar o 68 R$500 de parcela Traz ele Põe na tela para mim Pesado o garrote Interessante o garrote Quero fazer questão De mostrar para os amigos Pode colocar lá Pode colocar lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pode colocar para nós lá Exatamente Apareceu Está na tela Olha que garrote Brama bonita Pesado Correção de umbigo Há prumos também Muito corrigidos Garrote muito interessante A R$500 de parcela O lote é o 68 Pega o telefone Confirma A hora é agora É hora de aproveitar 743 quilos É o 69 69 Vem com 743 quilos R$400 de parcela Pode pôr na tela Para mim também Por favor É o Mr. Prata 1268 Põe lá Deixa eu ver É esse aí Ele é um pouquinho mais claro É um prateadão também Então é o Brama Baio da Prata É isso aí né Ô Bojão Olha que garrote Olha que posterior avantajado Que boa estrutura do garrote tem Olha o caminhar dele Garrote com esse peso todo Quase 800 quilos Troteia com uma facilidade incrível É porque é um gado Criada pasta É um gado acostumado A andar no pasto A beber água No córrego Na lagoa Na represa Descer e subserra O lote do 69 Pode chegar o preço dele lá Pode colocar Coloca o preço do 69 lá A R$400 de parcela Isso minha amiga R$400 de parcela Aproveite para fazer Bons negócios E bons investimentos Porque o momento é oportuno A hora é favorável Para o comprador né Então é só pegar O telefone é esse aí Tá à sua inteira disposição Tá à sua inteira disposição Você não pode perder O lote é o 69 Deixa eu ver O lote 70 Deixa eu ver o 70 O lote 70 722 quilos R$450 R$450 na parcela Depois tem o lote Isso pode colocar R$450 na parcela Garrote agradável Interessante né Seu brama Vamos voltar a mostrar Nelore um pouco Deixa eu ver se dá tempo De eu mostrar o Nelore Eu quero mostrar o lote 75 Pode colocar o lote 75 Ele é um quadradão De você ver Numa vaca beijinho Lote 75 Lote 75 Pode colocar na tela aí Para mim Deixa eu ver o lote 75 Pode colocar o lote 75 É isso aí É quadradão de CV Do Carlos Veacava Numa vaca beijinho De navira aí Dois touros marretas Duas carcaças exuberantes Os dois pais Tanto materno Avô materno Quanto o pai dele Propriamente dito A R$450 De parcela Em 24 parcelinhas Então você vê Nós diminuímos as parcelas Você vai pagar só em 24 Demos o frete Porque o frete é facilitado Vamos entregar no Brasil todo Você tem uma condição favorável Para o pagamento Olha que touro interessante Que eu vou te apresentando aí Esse touro que está Na tela do canal do boi Pensa que acabou Não acabou não Você quer ver por que não acabou Porque eu ainda tenho Para te mostrar Eu ainda tenho Para te mostrar O lote O lote 66 Coloca o 66 Coloca o 66 na tela Deixa eu ver o lote 66 Esse é o 75 Pode colocar o lote 66 Na tela para mim Por favor Lote 66 O Brasil quer ver Apareceu Está na tela o 66 761 quilos A R$550 De parcela Depois Esse é o 66 Depois pode colocar na tela Para mim por favor O 65 Comprido esse garrote Bom garrote Coloca o 65 lá para nós Pode colocar o 65 Olha que garrote Olha que garrote Extraordinário Garrote interessante Muito bom Esse é o 65 Coloca o preço dele Para mim na tela Por favor R$550 De parcela Olha que garrotaço Toraço 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 mesmo Gostei do garrote Gostei muito do garrote R$550 Deixa eu ver Lote 65 Deixa eu ver então O lote 63 Pode trazer o 63 E põe na tela para nós O 63 Porque o 63 Ele é simplesmente Um filho do Apache Também Ele é filho do Apache 40 De perímetro escrotal R$550 Na parcela Esse aí É ele Olha o garrote Olha o garrote Diferente aí Hã? Olha o garrote Diferente E aí? É só pegar o telefone E confirmar Pega o telefone E confirma R$550 De parcela Tá? O 63 Deixa eu ver então Outro garrote pesado Que vem com o 63 É esse aí 826 quilos Que marreta de touro Deixa eu mostrar então O lote 61 Pode colocar o 61 Na tela R$500 De parcela 730 quilos Pode colocar o garrote Na tela Para o Brasil Acompanhar Para o Brasil Ver Ah! Esse aí é branquinho Também Tá vendo? Esse é branco O 61 Também é branquinho Né? Então a gente tem que mostrar Os touros branquinhos Que o povo quer comprar Quer aproveitar E a gente vai mostrando Não é isso? O touro branquinho Né? Lote 61 É isso aí Outro touro branco O pessoal pediu para ver E eu vou mostrar Os 50 Para ele então É outro touro branquinho Também Os 50 Pode colocar na tela Para nós lá Deixa eu ver os 50 Pode mostrar para o Brasil Pode mostrar para o Brasil Exatamente Olha aí Né? Então é outro touro interessante Meu amigo Esse gado Nós estamos vendendo Esses touros Nesse preço aí O lote de número 50 Ele está à venda Por 550 reais de parcela E é interessante Porque assim ó Esse lote Que nós estamos apresentando Para você Esse lote touro branquinho Do jeito que o povo gosta De comprar Esse é absoluído Viu? Ele é absoluído Numa vaca patrimônio 2i Que touro Com 35 de CE Não precisa mais que isso Que touro interessante Por que que a gente Chama a atenção dos amigos? É uma tourama pasto Uma tourama criada Como você está vendo Recebeu uma pequena suplementação Mas é um gado Literalmente a pasto Um gado adaptado Que foi recriado a pasto Terminou agora Para chegar para o leilão No finalzinho já Recebeu uma pequena suplementação Mas é um gado Que está acostumado Como eu já disse É um gado muito rústico Que está À disposição do mercado Então tem que pegar o telefone Manter contato Aproveitar para fazer Bons negócios Para fazer bons investimentos Né? Então você meu amigo De todo o Brasil Que está acompanhando aqui Pelo canal do Boi O lote é o 50 Deixa eu mostrar mais um lote Também Esse é o 50 Um touro branco Deixa eu mostrar o 50 E um Pode mostrar o 51 Com 44 de perímetro A 550 reais Na parcela Pode trazer o 51 Põe na tela Deixa eu ver o lote Número 51 Deixa eu ver o 51 Deixa eu ver o 51 Deixa eu ver o 51 Pega o telefone Pega o telefone Mantenha contato Agora mesmo A 550 reais De parcela Não pode perder Meu amigo Não pode perder De jeito nenhum Não pode perder De jeito nenhum É só aproveitar A hora é agora É só aproveitar Meu amigo 550 reais de parcela Esse é o filho Mais uma vez Um filho do Apache Camparino Uma vaca sabiá Lote 51 Uma boa ideia E eu vou mostrando Para você Amigo de todo o Brasil Quem está vendo agora Coloca o 58 Coloca o 58 Por 500 reais De parcela 722 quilos Pode colocar o 58 Deixa eu ver Deixa eu ver Pode colocar na tela Lá para nós Pode colocar na tela Lá para nós A 500 reais De parcela Ok 500 reais De parcela Que garrotaço Lote de número 58 Lote número 59 Pode trazer o 59 Põe na tela Para mim A 500 reais De parcela O lote 59 Garrotinho branco Também bonito Esse garrote Lote 59 Muito branco Muito bonito Bonito garrote Branquinho Comprido Um show Estamos caminhando Para o final Da nossa apresentação O Brasil todo Está nos acompanhando Aqui pelo canal do Boi Fazendo os seus investimentos Mais uma vez Eu quero reforçar O convite para os amigos Porque amanhã A partir das 10 horas Pelo horário de Brasília 9 horas Horário de Mato Grosso do Sul Nós estaremos a postos Para a apresentação Do Nelore Mocho Nós vamos mostrar para você O Brama Baio Que é o Brama branco Prateado E vamos mostrar também Para você O Brama vermelho Então amanhã Inteligência Compra com sabedoria Amigos de todo o Brasil É isso aí São O lote número 59 O lote número 59 Deixa eu mostrar mais um touro Deixa eu mostrar mais um touro Para o amigo de todo o Brasil Pode colocar na tela Para mim por favor O lote 61 Eu já mostrei O 62 Eu já mostrei também Coloca o 62 na tela Pode colocar Pode colocar o 62 na tela Tem 5 minutos ainda Pode colocar o 62 Deixa eu mostrar um pouco mais de Brama então Coloca o 62 na tela Isso Esse é o Garrote 62 Pode colocar na tela para nós O 62 está à venda Por 500 reais de parcela 500 reais de parcela O 62 Está aí O pessoal pediu Nós vamos mostrando O 62 Então meu amigo Esse é o 62 Está na tela Deixa eu mostrar um pouquinho de Brama Deixa eu mostrar um pouquinho de Brama Vou mostrar primeiro Aquele Brama Pesado E prateado Que é o Baio Brama com 600 quilos Você quer ver? Coloca o lote 112 Que eu não mostrei ainda Pode colocar o 112 40 de CE 400 reais na parcela Deixa eu ver o lote 112 Está lá embaixo Vamos ver o 112 Vamos ver o 112 Deixa eu ver o 112 Isso Pode colocar o 112 lá O valor da parcela dele O valor da parcela do 112 400 reais na parcela Olha que garrote interessante Que garrotaço Show de bola Pega o telefone agora Confirma o telefone O telefone é 6730234400 É só confirmação Meu amigo Não pode perder Não pode perder Dá mais um tiro Aproveita a oportunidade lá Você já levou um touro Já levou dois Atenção Rotas para o Mato Grosso Rotas para o estado de Goiás Nós vamos atender Todo o Brasil Todos os estados da federação Você precisou de rota Você precisou de frete Liga na mesa operadora Que o pessoal tem as informações Para te passar Então é só dar um clique lá Esse gado Ele está Esses touros Eles estão a um clique de você Está próximo Está perto É só manter contato Fique atento Meu amigo Faça bons investimentos E faça bons negócios também A 400 reais de parcela Toro Red Brahma Deixa eu mostrar Alguns touros prateados Eu tenho alguns Brahma Para te mostrar O Brahma Baio E aí Marcão Estou certinho não? Ó Deixa eu ver Pode colocar na tela Para mim por favor O lote 89 Deixa eu ver se é o 89 Que eu quero mostrar Não é o 89 não Eu quero mostrar para você O 82 É o 82 que é um Brahma prateado E outra marreta de touro Esse é o 82? É o 82 Aí eu achei que o 82 Ele era baio O 82 é vermelho Né? Eu troquei de catálogo Deixa eu ver o 80 então Coloca o 80 na tela O 80 é prateado Pode colocar o 80 450 E o 80 Isso meu garoto 80 Esse é o 80 Olha aí ó Esse é o Brahma que nós temos Pode colocar o preço dele também A 500 reais de parcela Eu quero só reforçar o convite Convidando os amigos Que estão nos vendo agora Pelo canal do Boi Amanhã a partir das 10 horas Pelo canal do Boi Aqui neste mesmo canal Nós estaremos juntos Mostrando esses animais E aí eu quero Lembrá-los mais uma vez Nós temos uma condição De pagamento favorável Nós temos uma condição De frete interessante Quem está com a pamonha Que quer pagar à vista Vai pagar com 12% De desconto Então você tem um desconto Grandão para pagamento à vista Então nós vamos ajustando E ajeitando E colocando assim Mais ou menos do jeito Nós temos frete Que saindo Que vai atender até Cuiabá E nós temos uma rota Até Cuiabá A partir de 6 indivíduos Nós temos rota Já foi abrindo Já abrimos rota Fomos abrindo Abrindo rotas Para o Minas Gerais Para o estado de Minas Gerais Para a região norte De Minas Gerais Para o sul da Bahia Pode ficar tranquilo Que não é por causa de frete Que nós não vamos Entregar o touro para você Tá bom? Tá dado o recado? E é mais ou menos por aí Nós vamos encerrando A nossa apresentação aqui Eu quero lembrá-los Mais uma vez Que nós estaremos amanhã A partir das 10 horas E você é o nosso Convidado especial Ok? Assim nós finalizamos A nossa participação Nesta sexta-feira Prometendo voltar Amanhã A partir das 9 horas Horário de Mato Grosso do Sul E as 10 horas Horário de Brasília Um abraço a todos E até lá Valeu Zaidam Muito obrigado Ótima sexta-feira Bom fim de semana Para você também Obrigado Adriano e Dival O Canal do Boi Transmite hoje O primeiro leilão De gado de corte Da Marisa Leilões A leiloeira De Paranavaí Interior do Paraná Estreia Na nossa programação Com um dos principais Leilões De animais comerciais Do Estado Oferta de cerca De 3 mil reses Nelore E de cruzamento Aberdim Angus Para cria Recria E engorda De Paranavaí O leiloeiro Nicolas Trindade Mostra alguns lotes Do leilão Que tem como característica Importante Para a gente divulgar A divulgação Do peso médio Dos animais Ô Nicolas Muito boa noite Seja bem-vindo A programação Do Mais Pecuária Do Canal do Boi Desejamos uma Ótima chegada De todos vocês Da Marisa Leilões E um ótimo evento De estreia Daqui a pouco Boa noite Zaidan Boa noite a todos vocês Na audiência Do Sistema EBA Especificamente O Canal do Boi Que bom estar falando com você Você que é uma referência Do Canal do Boi Falar em Canal do Boi Sem falar A Jorge Zaidan Realmente fica difícil Mas é um prazer Estar aqui Acompanhando Ouvi-lo E estamos ao vivo Aqui nesse projeto Importante Vamos falar do evento Né? Esse projeto importante Acatado pela Marisa Leilões Que é o nome da proprietária Marisa Está aqui comigo Uma mulher grande Empreendedora No segmento Do agronegócio Iniciou a carreira De 30 anos Teve uma passagem Importante Pela maior empresa De leilões Da América Latina Inegável Programa Leilões E naturalmente Escolheu tudo Que havia de bom Para ser uma grande Profissional Uma grande empresária Do segmento Está aqui então Com o seu leilão Dois anos Do projeto Marisa Leilões Um belíssimo recinto Uma grande estrutura Para receber a todos vocês Que estão na audiência Do canal Trazendo uma oferta Maravilhosa Então vamos lá Para a nossa anfitriã Vou perguntar Já aqui para a Marisa Né Marisa Deixa eu sair de foco Boa noite Qual é a sua expectativa Para esse evento Quantos animais Quais são os participantes Desse evento Como é que você enxerga Então A minha expectativa É muito boa Né A gente trabalhou bastante É Estamos aí com os animais Bem confirmados De qualidade Muito boa Né E Como a gente Comentou hoje Eu acho que é um dos primeiros Leilões aqui Na nossa região do Paraná Que vai ter o peso Da maioria dos animais Em torno de 90% 95% Dos nossos animais A gente conseguiu pesar Sempre tem um ou outro Né Trindade Que acaba não tendo Uma balança na propriedade Ainda Né Mas a gente Ao longo do prazo É o primeiro leilão Que a gente está fazendo Parceria com o canal E tenho certeza Que logo logo A gente vai fazer mais um E mais um E sempre É A cada dia mais Não é isso? Muito bem Você está vendo A Isa Que o sistema Realmente vai absorvendo Né A transmissão Essa inovação Já era demorada Acompanhamos A chegada Do canal do Boa Enfim Das transmissões De leilões E Marisa tem aqui Dando alicerce A esse leilão Pessoas Os seus parceiros Do dia a dia Os comerciantes Que tem uma representação Muito forte Para o nosso mercado Naturalmente Do dia a dia Mas esse leilão Vem alicerçado De grandes criadores Inclusive pessoas inéditas Na venda em leilão Temos aqui O caso da dona Silvia Ruda Liza Queria que você falasse um pouco Dessa criadora Isso A dona Silvia Que tem uma fazenda Aqui na região de Terra Rica Fazenda Santo Antônio Ela que está aí no mercado Inclusive o lote Que está na tela Lote 29 Vem de lá São 50 bois Pesaram em torno De 12 arrobas E 6 quilos Tá E ela disponibilizou Em nome da amizade Que tem com a gente Em nome do conhecimento Que a gente tem aí Na região Né Disponibilizou os animais Para poder A gente passar Esses animais E está literalmente A venda aí Para o pessoal Hoje entrar em negociação Com esse gado Da dona Silvia Dona Silvia Que tem aí 50 anos de seleção Perfeito Isabel Eu vou aqui Dando umas pinceladas Dizendo o seguinte Né Esse mercado Chegou uma hora De ser passado a limpo Dizer quem é quem Quem é sério Quem não é E você está vendo Que tem criadores Que ainda não tinha vindo A licitação pública E agora estão vindo Porque Eu acho que a reputação É o trabalho bem feito Da Marisa Demos ainda aí A família Rize Também né Conosso Isso É o pessoal O Rize Que são ali De Paraíso do Norte Né Que tem um criatório Muito bom A bezerrada dele Vai estar aí hoje É igual ele disse Né A desmama dele Já foi Mas disponibilizou um lote Para Para o Brasil aí Ver a qualidade De animais Que ele tem Também a família Faineves Entre outros A família Faineves Disponibilizou Boerato Inclusive deles Vem vindo num lote Meio sangueangos Para o nosso leilão Que eu acho que é um dos Grandes destaques Que tem por aí Perfeito Marisa Vamos aproveitar aqui O Zaidan Que é uma referência Né Do mercado Do mercado jornalístico Do canal do Boi Zaidan Se você quiser Se você quiser perguntar Algo aí para Marisa Fique à vontade Eu acho que é importante As suas inserções aí Porque ajuda bastante Né O que vocês gostariam De perguntar para a gente Na minha expectativa Tem um monte de coisa Para falar Mas eu queria chamar A atenção Trazer aqui Para o foco A nossa anfitriã A Marisa Que tem que dizer realmente O que é Paranavaí Como é que funciona A gente sabe um pouquinho Mas ela que está No foco do negócio Ok Se você quiser fazer Alguma observação Tá Legal Bom É o seguinte Primeiramente A Marisa Seja muito bem-vinda Viu Marisa Nós te recebemos De braços abertos É um prazer muito grande Ter pela primeira vez Estreando daqui a pouquinho Marisa Leilões Na nossa programação E com uma característica Muito importante Além da qualidade do gado Gostei muito Eu vou passar já já O lote do cruzamento Com a Berdim Angus Gostei muito desse lote Além da qualidade do gado Nós temos uma informação importante Que é o peso dos animais Aí para o sul do país Mais no Rio Grande do Sul Até o Paraná também É uma característica importante A divulgação do peso Do gado de corte Vocês estreiam Exatamente com essa característica Eu queria que você falasse Sobre isso Enquanto a gente mostra Esse lote Do gado Angus Também Marisa Deixa eu só roubar a cena Aqui um pouquinho Eu fiz essa observação Hoje Zaidan Isso é muito importante A escola da Leiluaria do Sul É uma referência Para todo o Brasil Queria que a Marisa Desse a opinião dela Mas eu acho fantástico Muitos animais pesados Dando muita credibilidade Ao leilão E aí Marisa Zaidan Primeiro Muito obrigada Que você vem dando Sempre a tua palavra De apoio para a gente Sempre elogiando O nosso trabalho Muito obrigada E eu tenho certeza Que como eu disse Vai ser o primeiro de muitos Tá certo? Então Essa ideia aí Do peso Partiu De uma forma Assim Conversando com os próprios Pecuaristas Compradores Que às vezes Olham para a gente E falam assim Marisa Quanto pesa esse gado? Então no olho A gente mais ou menos Imagina Dá mais ou menos A quantia de quilos Que pede Mas a gente Conversou Eu Meu esposo Que faz parte Junto comigo Aqui do leilão E decidimos Que vamos pesar Esses animais Vamos colocar o peso Vamos colocar uma coisa Mais séria Primeiro que vai ser Televisionado É um dos primeiros Aqui do Paraná Então para demonstrar Credibilidade A gente pesou Esses animais Na hora do embarque Para os compradores A gente vai pesar Novamente E vai mandar o peso Para eles Conferindo Para que chegue Lá na propriedade E eles Tenham Cada dia mais Confiança no nosso trabalho Não é isso A gente tem O Marco Antônio Barbosa Da Mab Que sempre está com a gente A própria família Prata O seu Antônio Renato Prata O pessoal que sempre Comercializa com a gente Um destaque grande Hoje também Que a gente tem Para esse leilão Eu tenho dois lotes Eu tenho dois lotes grandes Também Um de 120 boi E um outro lote Com 117 boi Esse 120 boi É em torno de 500 quilos Uma novidade Para leilão Está certo? E mais um outro lote Com 117 boi Que pesa em torno De 450 quilos Vai estar à disposição Para vocês Tenho vaca Hoje Para quem procura Tenho nuvilha Uma nuvilhada Muito boa Excepcional Da Leda Cruz Geralde Tenho nuvilhas De vários criatórios Que vem Para poder Quem está precisando Fazer um plantel De vaca É só entrar Hoje Acessar E assistir O nosso leilão Que com certeza Vai fazer boas compras Muito bem Zadank Então estão aí Então as palavras Da nossa sanfita Marisa Se você quiser perguntar Algo vou respondendo Também O que eu queria dizer É o seguinte Eu acho que a Marisa Da minha parte Como profissional Eu sou um jovem Velho leiloeiro Viu Zadank Embora não pareça Eu saí de São Paulo Abandonei o mercado De reprodução Vim para o interior Me afastei da leiluaria E eventualmente Faço alguns leilões Enfim Jogo em clube do Rio de Janeiro Enfim outro dia Mas eu estou Focado aqui no interior Estou meio tranquilo Criando meus filhos E atendi o chamado Da Marisa Queria até mandar Um abraço Especial ao Marcos Tadeu Que é um profissional De referência Por um problema de saúde Não pôde vir atendê-la É o titular desse leilão Uma pessoa de conduta Ética fantástica Pela qual eu tenho Grande admiração A ausência é o maior sentido Aqui para a gente Mas a Marisa O trabalho que a Marisa Está fazendo Como você mesmo disse É fantástico Segue o modelo Mais importante Do Brasil Que é exatamente A escola da leiluaria Gaúcha O quilo vivo A referência Do que é o animal Eu acho que o leilão Passa por um momento Difícil De depuração E vão ficar As pessoas Que trabalharem De forma séria Eu vejo No trabalho dela Embora não seja o titular Por isso Por isso não estou aqui Promovendo o leilão Com intenção Vejo no trabalho dela Realmente O futuro Sobretudo da leiluaria Para o centro-oeste brasileiro Com muita referência Muita credibilidade Seriedade E assim deve ser daqui Para frente Animais pesados Ela que vem inclusive Da criação de um leilão Lá atrás Ela vai saber Do que eu estou falando Participou do leilão Dez marcas Que é a referência Foi grande referência Lá da exposição Internacional De Londrina Passei por Londrina Nos primórdios Da programa Leilões Enfim Também tem uma trajetória Por aí Mas eu acho Que o caminho é esse De qualquer forma É um grande leilão Uma grande oferta 2 mil Ratificando né Marisa pediu para ratificar São 2.200 animais né Teríamos quase 3 2.200 então Confirmados Para esse leilão Para a gente ser transparente Teremos um leilão bacana Objetivo Também não precisamos Atropelar Que nem leilão De cavalo de corrida Mas é importante Que leilão tenha hora Para começar E terminar Eu sempre digo No mercado do leilão Que leilão não é boate Ok Então Vou finalizando por aqui Passando as considerações Sinais Da Marisa Com você Bom Eu só tenho que Agradecer Primeiro O canal do Boi Que disponibilizou A confiança Para a gente né E pedir para que Todos aí liguem Na mesa operadora Da Marisa Leilões Ou na mesa operadora Do próprio canal do Boi E façam bons negócios Essa noite Daqui 30 minutos né Marisa Com certeza Então tá bom É isso aí Daqui meia horinha Estaremos ao vivo Para todo o Brasil Ok Zardão Muito obrigado Obrigado a vocês Que representam Sinal de prestígio A Marisa Leilões Através do canal do Boi Valeu Obrigado Nicolas Trindade Sucesso para você Na condição do martelo Marisa Mais uma vez Seja bem vinda Sucesso para vocês também 2.200 animais Na estreia Do leilão Da Marisa Leilões Gado de corte Do Paraná Com essa característica Importante O peso dos animais Apresentado Na hora Do remate Nós vamos agora A parte final Do Mais Pecuária Com o Carlos Alberto Da Silva O Carlão Da Public E o Fala Carlão Olá pessoal Esse é mais um Fala Carlão Na prateleira De cima Do agronegócio Brasileiro Quem tá aqui Do meu lado Hoje é o Caio Penido O Caio Penido Faz tanta coisa Que eu não sei Nem por onde Eu começo Por onde Eu apresento ele Mas o que Motivou Essa conversa Foi o GTPS Que é o Grupo De Trabalho Da Pecuária Sustentável E provavelmente Falar com o Caio É falar De Pecuária Sustentável De qualquer Ângulo de visão Que vocês Queiram interpretar E tem ângulo De visão Barbaridade Ô Caio Em primeiro lugar Muitíssimo obrigado Pela sua presença Pelo seu tempo Aqui no Fala Carlão Viu Fala Carlão Muito bom Carlão Obrigado pelo convite É um prazer Aqui estar com você Eu encontrei o Caio Uma vez Há muitos anos Atrás E eu me lembro Da conversa Eu falei Caio Você faz o que? Eu sou cineasta Então quero começar Essa conversa Dessa perspectiva Da perspectiva Como é que o cineasta Contribuiu Para o homem Do agronegócio Ou se foi o homem Do agronegócio Que resolveu ser cineasta Me conta Essa história Do comiço Então Carlão Não tem Não tem o gado De dupla pitidão Gado que é leiteiro E é gado de corte Eu sou um produtor Com dupla pitidão Eu sou produtor rural E produtor audiovisual Então cresci Com a minha família Desde que eu nasci Indo para a fazenda Com gado Com cavalo Fazenda Pescando Quer dizer Toda essa rotina De infância Na fazenda E na hora De procurar faculdade Pensei em agronomia Mas fiquei fascinado Com a parte de comunicação Fui me formei Em comunicação social Tenho uma produtora Já há 20 anos Vinha com matemática De conteúdo Ficção Mas hoje em dia Eu uni Minhas duas estratégias De vida De produção sustentável Com audiovisual E estou produzindo Conteúdo hoje Sobre produção sustentável Então unifiquei um pouco Minhas duas personalidades Aí Pois é E vira a saber Por exemplo O GTPS Conversa com o governo Conversa com o ministério Tem algum tipo De relacionamento Com quem Vamos dizer assim Com quem pode decidir Como é que a gente Parte para a prática Desde que eu assumi A presidência do GTPS Com essa nova comissão A gente está exatamente Nessa agenda positiva Quer dizer Tem temas Se a gente for priorizar Alguns temas A gente fica brigando O resto da vida Então vamos priorizar Essa agenda comum De valorizar a biodiversidade Porque a gente atende A todos É um ganha-ganha Quer dizer O produtor é remunerado Pela biodiversidade Que ele está Tem um custo ambiental As pessoas Às vezes não entendem Mas existe um custo De conservação Você gasta Com um advogado Você gasta Com um engenheiro Ambiental Você gasta Com às vezes Segurança Porque se invadir Em sua reserva Roubar madeira Você toma multa Então você tem Que fiscalizar Você tem Que fazer cerca Para separar A floresta Da pastagem Nos nossos concorrentes Austrália Estados Unidos Irlanda Argentina Uruguai Não tem essa Obrigatoriedade De ter Floresta A biodiversidade Dentro das fazendas Então é uma concorrência Desleal Isso vai causando Uma sensação Na gente De impotência Uma injustiça ambiental Quer dizer Todo o custo De conservação Da comprodutora O ônus Todo E o bônus O serviço ambiental É prestado Para toda a sociedade Mundial Então quer dizer A gente precisa Mandar essa conta Então compartilhar Esse custo ambiental E eu acredito Que a hora que o mercado Assumir isso Eu acho No GTPS Governos não participam No GTPS Não estão nas categorias A Embrapa participa Na categoria De ensino e pesquisa A gente tem muita Conversa com a Embrapa Com o Eduardo Assad Essa parte de carbono A gente está dialogando muito Lógico que eu converso Com as pessoas do governo Com a ministra Com os secretários A gente está sempre Tentando conversar O governo também está buscando Criar os indicadores De produção sustentável De todas as Não só da pecuária Da agricultura Dos florestas Quer dizer A gente tem que diferenciar O Brasil lá fora E provar Como provar Que o nosso produto É sustentável Como separar O joio do trigo É um desafio E é um desafio Importante Que tem que ser assumido O mais rápido possível Até no congresso Da BAG Um ano passado Que está fazendo um ano Já Esse tema estava A ministra estava Lá na abertura Não sei se você participou Mas enfim Estava Esse tema Veio à tona Ou seja E uma coisa Que foi falada Toda profissão Existem alguns Maus profissionais E a gente está falando De pecuarista De agricultor A gente está falando De gente séria Gente que tem CPF Gente que preserva Gente que Trabalha de só a só Não estamos falando Que Eu falo que Quem Está à margem da lei Tem que É um problema De polícia Não é um problema De políticas públicas É uma nova estratégia De conservação Não é mais aquela estratégia Que foi liderada Pelas ONGs Pelo Ministério Público Que era uma estratégia De comando e controle De boicote De moratória Era sempre punindo Quem estava Punindo Não só quem estava errando Terminava punindo Até Quem estava Buscando a legalidade Agora não Acho que é uma estratégia De orgulho De ser produtor De alimento E conservador Do meio ambiente É uma estratégia De valorizar Essa vocação brasileira Agroambiental A gente precisa Colocar isso no DNA Das pessoas Dos produtores Para eles lutarem Para agregar mais valor Ao seu produto Comprovadamente sustentável Que está seguindo a lei Que tem reserva legal A PP Cara como você falou Tem CPF Que o CNPJ É vinculado à terra Ele está sob Uma legislação ambiental Ultra rígida Quer dizer Esse cara Ele pode fazer Uma coisa errada Porque é difícil O Brasil Um estado Como Mato Grosso Tem muitas particularidades Muitos biomas Você não sabe direito Você não consegue Ter um carimbo Lá final Falando assim Aprovado Então Todos têm que se juntar Essa é uma missão nossa A gente não pode Delegar isso Para os outros A gente tem que acompanhar Tem que eleger deputados Tem que acompanhar Esses deputados Para ver se eles estão lutando Por políticas públicas Que atendam aos interesses Dos produtores Não pode atender Os interesses De uma categoria pequena Que está querendo Anistia Porque tem terra Não sei aonde Quer dizer Não A classe de produtores Que tem CNPJ CPF Querem se adequar Para agregar valor É muito maior Do que esses outros A gente tem que se unir E o produtor Tem que assumir Esse debate Esse debate É nosso Quem mais tem A ganhar Somos nós Eu estive na China Pelo Danimac Recentemente Tem importadores Da China A gente conversando Sobre a carne De Mato Grosso A sustentabilidade Era muito legal Muito bacana Mas a gente não compra A carne do Brasil Por quê? Não Porque não queremos Associar a nossa imagem Ao desmatamento Falei De onde vocês compram? Na Austrália Nossa Vocês compram Uma carne produzida No deserto Tem que plantar Não sei quantos mil hectares De milho Para alimentar Esse gado Você tem que desviar Curso de rio Para levar água No deserto Para esse gado Contaminando Meio só freático Bem-estar animal Zero Biodiversidade zero E daí Isso é legal Agora comprar carne Do país Que é a maior Biodiversidade Da terra Você não quer Quer dizer Ele resolveu O problema dele Né Carnão? Porque ele não quer Associar a empresa dele Ao desmatamento Mas ele não está Ajudando a gente A resolver o nosso problema Ele está lavando as mãos E jogando o problema Para o outro Quer dizer É uma covardia E é uma hipocrisia Ele vai comprar Num país Que não tem um pé De árvore Na fazenda Não tem deserto Não tem bem-estar animal Em vez de comprar Da gente E defender E ajudar a gente A se regularizar Melhorar nosso margem É Uma série De dificuldades Né cara? Você também Arrumou Tempo aí Na sua agenda Para ser presidente Do IMAC Também né? Como é que está Esse trabalho O IMAC Que é o Instituto Mato Grossense Da Carne E cujo objetivo É divulgar As qualidades Da carne Do Mato Grosso É isso? O IMAC É uma articulação Muito interessante Porque a gente Tem condições reais De realizar Essa agenda Então quer dizer Vamos diferenciar Essa carne Verificada Que está cumprindo A legislação Que consegue ter A gente tem uma aliança Entre indústrias Figoríficas Equalistas E governo De Mato Grosso Então é uma aliança Do setor Que tem Objetivos em comum A promoção Dessa carne De Mato Grosso E uma carne Verificada Então essa é uma estratégia Realmente Que comprova isso E depois você vai buscar A agregação de valor Em novos mercados Que remunerem Que reconheçam Essa biodiversidade Essa riqueza Toda a gente tem E é uma grande aliança A cadeia A gente consegue Promover A gente tem a Crimat Junto O Cim de Frigo Junto Então a gente pode Ter ações Que promovam A intensificação Das propriedades Com a assistência técnica A gestão Os temas A sucessão Tem um Um pool De assuntos Que a gente pode Ajudar as fazendas A melhorarem Seu desempenho Da corteira Para dentro Ajudando eles A produzir Esse boi china Boi 30 meses Que já tem A premiação Embutida Então assim O IMAC Não pode prometer Que vai pagar mais Ele não paga Ele vai promover Ele vai criar Condições Para esse produtor Produzir a carne Que o mercado Está querendo E o produtor Conseguir ter condições E informações De ir atrás Desse mercado Que está remunerando mais O IMAC É uma Eu acho que o Mato Grosso Tem tudo Para se destacar Descolar Dessa polêmica De desmatamento E mostrar Assim Se tornar Um estado Mais consolidado Mostrar Que é um estado Que sempre esteve Na vanguarda Da produção De carne De grãos E agora Já está na vanguarda Da produção sustentável E vamos vencer Esse desafio É um novo paradigma Temos que entender Que tem Coisas que já ficaram No século passado Agora a gente tem Que ter um agro moderno Uma carne de Mato Grosso Moderna Com qualidade Com sustentabilidade Regularização ambiental Cumpre a legislação E vamos promover Vamos ver se eu sou Um bom comunicador agora Não é, cara? Porque eu vou ter A oportunidade De realizar Um plano de comunicação Vamos ver se eu sou bom Isso está entregue Em boas mãos Com certeza Isso vai ser Missão dada Missão cumprida Olha, para a gente fechar Vem uma frase De um grande amigo meu Também que falava isso Ele dizia o seguinte Que o produtor O produtor rural O pecuarista principalmente Precisava entender Que ele Não está no negócio de boi O negócio dele não é boi O negócio dele é comida O negócio dele é alimento Você acha que já Se tem consciência disso? É uma consciência Que vem aumentando Cada vez mais Então você já sente Muitos produtores Trabalhando suas marcas De carne Buscando alianças Cooperativas Eu acho que o objetivo é Buscar ter um melhor resultado financeiro Você está produzindo carne Você tem que olhar os indicadores Da produção de carne O seu desempenho no frigorífico Não é só produzir o boi E mandar Mas para você produzir carne Também é diferente Quando você produzir carne Você tem que mudar O seu sistema Você tem que ter Escala mensal Você tem que ter Um padrão de qualidade Então é um caminho Mas não é um caminho Para todos também Não vamos nos iludir Que todo mundo Vai sair produzindo carne Diretamente para o consumidor final Eu acho que os frigoríficos Tem um papel importante Mas eu até quando eu falo isso Nem estou pensando Eu estou até pensando Mais na relação Do produtor Do próprio frigorífico Porque muitas vezes Eu vejo Tilts de comunicação Vem o frigorífico e fala Olha A gente quer uma carne Assim, assim, assim Assado E o produtor fala Ah, esses caras só querem E não E fica uma Eu nem estou pensando E eu estou pensando Muito mais Eu estou sendo mais pragmático Pensando na cadeia Tem que ter uma aliança E que a gente suba a régua Lá na ponta E que vem trazendo para trás Para conseguir distribuir Essa renda Para toda a cadeia É um sonho É um sonho Mas eu acho que a gente Tem que tentar isso E esse é uma articulação grande A gente preparar o Brasil Para produzir o Boi China Boi Ásia De 30 meses E agregar mais valor Nos nossos produtos Seria interessante A gente conseguir Beneficiar aqui também Não é, Carlos? Mas aí já são Outros O Caio Show de bola A prosa é muito boa A gente já passou Do nosso tempo aqui Eu queria te agradecer Imensamente Eu acho que a gente Tem que marcar Uma outra prosa Muito bom, Carlos Eu que agradeço Obrigado Quando acabar isso tudo A gente vai encontrar Pessoalmente Para conversar mais Com certeza É isso aí, gente Muito obrigado Pela sua audiência Se você estiver nos vendo No Facebook Deixa aí seu comentário Deixa seu like Se você estiver nos vendo No YouTube Se inscreve no nosso canal Aperta o sininho Para você receber Todas as nossas notificações E eu quero agradecer Imensamente também A audiência maciça E nacional Do nosso canal do Moe Um forte abraço A todos vocês E eu vejo vocês No próximo programa Do nosso canal O Mais Pecuária Termina aqui Programa volta Segunda-feira Quatro e meia da tarde No horário de Brasília Aqui pelo Canal do Boi Fique agora Com o Terra Pecuária Depois tem o Weather Campus E o Na Batida Do Martelo Bom final de semana Para você E até segunda